O dia 11 de dezembro, aí está, o último sinal marca, meia-noite no Brasil, meio-dia em Tóquio. Um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Artemio Franck, o italiano, presidente da União Europeia de Futebol, falecido em acidente automobilístico este ano. Uma grande perda do futebol mundial, recebendo a homenagem do campeão do mundo e de todos os japoneses. Um minuto de silêncio, por isso o jogo vai começar ao meio-dia em um minuto aqui, meio-dia em um minuto no Brasil. Guaíba comandando a grande rede Guaíba dos esportes, a saída será para o Hamburgo. Ajeitando uma bola o jogador alemão Hansen, Al Hansen, ao lado dele está Rolf, o árbitro vai autorizar, Atenção, quem vai tocar na bola é Rolf, Rolf tocou na bola, começa a partida em Tóquio. Não valeu, vai ser repetida, vai ser repetida a saída do jogo. O árbitro ainda não havia autorizado definitivamente, houve equívoco por parte de Rolf, portanto um pequeno atraso de alguns segundos agora. O Michel Votreau sinaliza para os auxiliares japoneses, para o goleiro alemão, para o goleiro brasileiro. Vai autorizar Rolf agora, agora valeu, saída para o Hamburgo. Bola tocada pelo Rolf, Rolf atrasando para Maga, Maga tentando agora para o campo de ataque, atrasando uma bola pelo lado direito para Vermaier. Vermaier cercado pelo Mari Sérgio, atrasando uma bola para o seu companheiro William Anonymous. Parou pela linha de defesa do Hamburgo, lateralmente procurando fazer o passe para o seu companheiro, camisa número 2 que é Schroeder. Schroeder recua para as mãos do goleiro Stein. Primeiros instantes de partida, primeiros segundos, primeiros 30 segundos em Tóquio. Aqui Guaíba, comandando a grande rede Guaíba dos esportes. Bola tocada para Schroeder, Schroeder se desequilibra, perdeu para Paulo Roberto, Paulo Roberto dá para Renato, Renato pela ponta direita procurou passar pelo Schroeder. Passou pelo Schroeder, investiu pelo meio, tentou de meia lua, passa por cima do jogador alemão que procurou obstaculizar a sua passagem. Mas a bola sobrou para Schroeder, Schroeder dividindo contra o Oswaldo, entregando uma bola mais na frente para Ansen. Ansen devolvendo para Schroeder, Schroeder para Ansen. Ansen agora para Jakob, Jakob para Maga, é o cérebro da Alemanha. Tocando uma bola para Rolf, cortou, Weideck, Weideck procurou passar no meio para a China, volta a bola onde está colocado, camisa número 6, é Hartwig. Hartwig lateralmente para Vermeier, subindo para o ataque, o time da Alemanha, bola de Vermeier, Vermeier para Wuttke, Wuttke pelo meio, na tentativa de quem veio de Gros, Gros, camisa número 8, atrasou uma bola, na tentativa agora do camisa 7, que é o seu companheiro de equipe lá pela frente, Wuttke. Corta a defesa do Grêmio, o Giz interrompe para marcar uma falta, Lauro Quadros favorecendo a equipe do Grêmio Porto Alegrense. A primeira coisa que me agradou foi o carrinho do China, que dividiu a bola com o alemão com a maior coragem. China revela com isso que está completamente recuperado e com coragem. Tenha um campeão a seus pés. Tênis campeão em Strasburger, você sabe onde pisa. Guaíba Porto Alegre, Nacional Rio, Planalto Brasília, Gazeta São Paulo, Capital Belo Horizonte, Capital Curitiba, Verdes Mares, Fortaleza. A grande rede Guaíba dos esportes, cobrindo o Brasil de norte a sul, sul a norte. Decisão do Mundial de Clubs em Tóquio. Bola movimentada para Maga, Maga tentando para Wuttke. Cortou agora Paulo César Magalhães, Mau colocando uma bola nos pés de Wehmeyer. O Apurgo tomou a iniciativa no jogo, procura passar a bola. Ainda a bola de Wehmeyer, Wehmeyer entregando pelo meio para Gros. Gros atrasando, uma bola pelo lado direito para o Camisa Número 4, que é Jacobs. Jacobs tentando passar a bola pela meia direita para o seu companheiro Hartmann. Quarta, Hugo de León. Hugo de León para Paulo César, pra junto, azul para o jogador Mário Sérgio. Mário Sérgio procura virar a jogada para Paulo Roberto. Bola Roberto pelo lado direito, corre e não alcança para fora pela linha lateral. Aqui o futebol da Guaíba com o jogo do ano, Grêmio e Hamburgo em Tóquio. O Pinto Habita Sul agora com mais agências, está cada vez mais junto da região sul. Uma falta contra o Grêmio, marcada pelo árbitro francês. Prepara-se para fazer a cobrança da falta, Camisa Número 8, Gros. Gros entregando a bola para Anson. Esse recua para Gros, Gros parou. Na frente dos jogadores, Renato procura passar a bola para Renato. Renato dá para Tarciso. Tarciso vai pelo meio, carregando o contra-ataque do Grêmio e passa a bola para Renato. Renato recolheu pela ponta direita, carregou o Renato ao lado. Ele adivinou dois jogadores em cima dele, procura passar. O corte é feito por Gros. Os alemães estão entendendo a jogada do Grêmio e colocaram dois em cima do Renato, Lauro. É a principal jogada do Grêmio, Renato, para variar. Este lê era o jogador mais alto dos laterais. Por isso foi escolhido para marcar o Renato. Tentativa de lateral do Grêmio. A bola voltou para Baideck. Baideck pelo meio. Intercepta Maga. Maga entregando no contra-ataque da Alemanha pelo meio. Carregando o Anson. Anson entregando a bola para Hartley. Agora pela ponta direita para o seu companheiro, que é Vermeier. Vermeier vai levantar para a grande área. Subiu para a cabeçada. Quarta, Paulo Roberto mandando para fora. A bola vai saindo pela linha de fundo. O primeiro escanteio da partida. Pelo outro escanteio contra o Grêmio. O Paulo Roberto não quis saber de nada. De primeira tocou para o escanteio. favorecendo a equipe da Alemanha, Hansen. Número 9 para a cobrança. Prefara-se Hansen. Grande ali. O Hartwig se posiciona. Partiu para a bola. Hansen, Hansen da ponta esquerda. Levantou para o Hartwig. Cabeceou. Cabeceou sozinho. A defesa do Grêmio deixou o homem sozinho ali. O alemão, o Hartwig, cabeceou mal. Pira a linha de fundo, mas estava sem marcação. É o Belmonte. Número 62 de Hartwig tem altura. E saltou completamente livre. Depois do Hansen, colocou as duas mãos no rosto. Lamentando a perda da cabeçada. 0 a 0 no placar Estrasburger. Você sabe de pisar. 4 de jogo em Tóquio. Aqui, Guaíba. Bola movimentada de Deleon. Deleon entregando para Mário Sérgio. Mário Sérgio atravessa a divisória do gramado. Pelo grande círculo do gramado. Entregando a bola pela meia-direita para Renato. Renato procurou passar pela marcação alemã. Ainda bola com Renato. Renato entregando pela meia-direita para Tarciso. Tarciso recolheu. Lá vai Tarciso. Tarciso procura abrir para Paulo Roberto. Procurou. Dividiu com ele o alemão. E mandou para fora pela linha lateral das cabines de rádio e televisão. No estádio Nacional de Tóquio. Que diferença. Que economia. Um arremesso manual favorecendo a equipe alemã. Prepara-se para fazer a cobrança Rolf. Primeiros minutos de partida. Vamos fechar os primeiros 5 minutos de jogo em Tóquio. O placar é 0 a 0. Guaíba transmitindo com a grande rede brasileira de emissoras que tem Nacional Rio. Planalto, Brasília, capital, Belo Horizonte e capital, Curitiba. Bola movimentada com Stein. Stein entregando uma balagada para seu companheiro Ienonimus. Ienonimus procura jogar para o campo de ataque do Hamburgo. Camisa número 5, Ienonimus. Ienonimus levantando de perna direita. Subiu agora para a cabeçada devolvendo o Deleon, capitão do Grêmio. Voltou uma bola para Hartwig. Hartwig parou. Cercado por dois jogadores do Grêmio. Está atrasando uma bola para Jacobs. Jacobs subindo para o campo de ataque. O Grêmio cedendo a iniciativa para o Hamburgo. O Grêmio espera o Hamburgo. O Hamburgo joga agora no campo de defesa com Ienonimus. Ienonimus entregando pelo lado esquerdo para seu companheiro Wutke. Ponteiro esquerdo Wutke. Camisa número 7 para Magad, para Wutke. Wutke procurou passar pelo Renato. A bola com o Wutke insistindo. Abrindo agora para o Xereder. O Xereder pela ponta esquerda. Quarta para o Roberto. Domina para o Grêmio. Atrasando para o capitão Hugo de León. Hugo de León vai soltar a bola para a Mazzaropi. Preferiu sair jogando. Fora da grande área entregando para a China. Recolheu China. China vai levando uma bola pelo setor intermediário do Grêmio. Porto Alegrense passa agora para o Maricérgio. Maricérgio pelo grande círculo do gramado. Vai entregar agora para o Oswaldo. Oswaldo devolvendo a bola para Baidec. Baidec dá para o Hugo de León. Hugo de León de perna direita. Abrindo o jogo para Paulo César. Magalhães o lateral esquerdo do Grêmio. Porto Alegrense troca passos do time do Grêmio. Paulo César Caju entregou no meio para o Oswaldo. Oswaldo para de León. De León agora passando uma bola para o Maricérgio. Grêmio no toque de bola. Maricérgio em profundidade para o Oswaldo. Entrou pelo lado esquerdo. Vai tentar acusar. Atenção. Pé alto do camisa número 4. Iago. Jogo perigoso sobre o Oswaldo. Pela ponta esquerda de ataque do Grêmio. Joabel Pereira. Ia levar o balãozinho. E o Alemão preferiu fazer a falta sobre o jogador do Grêmio. Uma boa posição para o levantamento na área. Não direto. Mas no primeiro pau. Para alguém explorar e outro concluir. Prepara-se o Bari e o Sérgio para fazer a cobrança desta falta para o Grêmio. Uma boa falta lá pela ponta esquerda. Vai bater de perna esquerda. O Grêmio adiantou. O camisa número 5 que é China. Cobrou para Tarcísio. Passou. Passa-se da bola. Vai der aqui lá no segundo pau. Entregando a bola para Renato. Renato driblou. Procurou passar. Perdeu a bola para Hartwig. Hartwig entregando para Rüdiger. Olha o contra-ataque alemão. Bola com Rüdiger. Com buzinas. A torcida alemã fazendo um alarido aqui em Tóquio. Voltou a bola para o China. China entregando para Paulo Roberto. Paulo Roberto para Oswaldo. Oswaldo para Renato. Grande bola. Escapou pela ponta direita. Vai fazendo cruzamento. Desouro no meio para Tarcísio. A bola passou para o Bari e o Sérgio. Salva a defesa alemã. Primeira cruzada do Renato. Sufoco para os alemães. Joabel Pereira. Desta vez eles pensaram que derrubando Oswaldo para o Renato. Cruzou. E o 3V Maier tocou para fora. Agora salvando o Hamburgo. Baidec domina a bola pela linha de defesa do Grêmio. Entregando agora para Hugo de Leon. Hugo de Leon parou na divisória do gramado. Procurando fazer a abertura para o Renato. Paulo Roberto. Paulo Roberto contra o jogador Schroeder. Atirou o quarto. E Heronimos de cabeça para fora pela linha lateral. Lauro Quadros. Os primeiros 5 minutos foram muito nervosos. Mas depois logo aos 6 minutos com o Mário Sérgio no centro da roda. O Grêmio tocou 12 passes. Sei que o Hamburgo tocasse na bola. E aí começou o Grêmio a jogar. O Grêmio já está jogando e tomando agora a iniciativa. Uma bola passada pelo lado esquerdo em direção ao Oswaldo. O Oswaldo procurou passar para Paulo César Caju. Oswaldo atrasou uma bola agora para Paulo César Magalhães. Atrasa para Mazzarop. Uma bola que eu pensei que ia pela linha de fundo. Mas que acabou sendo agarrada, dominada pelo Mazzarop. Que entrega para Delion. Delion para Mário Sérgio. Mário Sérgio joga mais pelo meio do campo. Paulo César Caju está fixo lá pela ponta esquerda. Bola com Mário Sérgio. Paulo Caju está pedindo completamente livre. Eles não viram o Caju. Renato para Tarciso. Tarciso pela ponta direita. Para Renato. Atenção. Afasta a defesa alemã. Volta a bola para Tarciso. Recolheu. Ao lado da grande área. Parou. Vai entregar para Paulo Roberto. Paulo Roberto domina. Atacando o Grêmio. Bola para Mário Sérgio. Mário Sérgio olhou. Todo mundo marcado. Ainda com Mário Sérgio. Mário Sérgio olhou. Deu de calcanhar para Renato. Renato para pela ponta direita. Para Mário Sérgio. Batou no peito. Vai entregar agora para Paulo Roberto. Domina Paulo Roberto. De perna esquerda. Levantou. Agarra o goleiro do Stein. O Grêmio mostrando toda a categoria do toque de bola, Lauro. Vocês sentiram aquilo que eu acabei de dizer. Mário Sérgio é o centro da roda. E por essa razão. O Caju está mais marginalizado. O centro do Grêmio é Mário Sérgio. A bola está com o Jacobs. Jacobs lateralmente entregando para Vermaier. Reorganiza-se o time alemão. Bola de Vermaier. Vermaier procurou passar pelo campo de ataque. O quarto é do Deleon. Deleon entregando para Mário Sérgio. Mário Sérgio para o Osvaldo. Lá vai o artilheiro do Grêmio. Porto Alegrense, Osvaldo. Osvaldo entregando a bola para Paulo César Caju. Jogando pela ponta esquerda do Caju. Para o Osvaldo. Grande bola. Dominou no fundo do campo. Tentou a cruzada. Cruzou. Passou-se a defesa. Entrou o Renato. Corta Schroeder. Volta a bola para Mário Sérgio. Mário Sérgio recoleu fora da grande área. Tentou. Passou a bola para Paulo César Magalhães. Entrou no impedimento. Marcou a bandeira. Japonesco. Afirmou o árbitro francês. Aqui o futebol da Guaíba com o jogo do ano. Grêmio e Hamburgo em Tóquio. Foi dada a largada para o grande sorteio de fim de ano do Bolão do ICM. Os prêmios agora serão em dobro e tem muita novidade para você. Troque suas notinhas e não deixe de participar. O sorteio é dia 29 de dezembro. Guaíba em colaboração com o Correio do Povo. Que está com uma ampla edição dominical em todas as bancas e distribuição de assinaturas. A todos os seus assinantes do sul do país. E a folha da tarde. Uma bola para o Renato. Renato pela ponta direita. Em cima dele o zagueiro. Tocou para trás e há com a visante da pressão de Renato. Atrasando uma bola para as mãos do goleiro Stein. Com o pé direito devolvendo agora para o camisa número 6 que é Artvik. Artvik deixou para Maga. Maga recolhe pelo centro da linha intermediária. Entregando agora para o Schroeder. Tenta jogar para o campo de ataque Alemanha. O time alemão está subindo agora com o camisa número 8 que é cru. Gros parou pela meia esquerda. Solta a bola para Artvik. Artvik no grande círculo do gramado. Procurou em profundidade. Lá na meia esquerda. Atenção. Tentou roubo. E salta o Hugo de Leão. Mandando a pelarinha de fundo. O que há no time alemão é a objetividade. Que é a característica do futebol europeu. Eles batem mesmo. Em três toques chegaram na grande área do Grêmio. Hugo de Leão tocou para esse tanqueio. Escanteio. Hutzky para a cobrança 0 a 0. Formando o Banco Habitação. Você em primeiro lugar. É um perigo. A bola aérea. Vamos ver como é que o Grêmio conjura a situação. Uma bola com o Hutzky. O Hutzky levantou e subiu para a cabeça da Artvik. Lá estava Ibeck tirando a zona perigosa. Voltou para Rolf. Rolfi parou de perna direita. Preciso passar a bola para o seu companheiro de equipe. Vermaier. Vermaier atrasando para o camisa número 5. Que é Hierônimos. Chegando ao campo de ataque. Hierônimos tocou a bola. Cortou Oswaldo. Voltou. Ainda pela ponta direita para Vermaier. Vermaier carregando. Combinando com seu companheiro Hutzky. Hutzky e Paulo César Magalhães. Paulo César manda para fora. A pirarinha de lá vem a cabeça do Marmal para a equipe alemã. Guaíba com o Nacional Rio. Rádio Aurora de Guaforé. Cidade de Bacaria. Marapá de Iraí. Palmeira de Palmeiras das Missões. Planetário de Espinhoso. Rádio Carazinho de Carazinho. Formando a grande rede Guaíba dos esportes. O lance manual já cobrado. A bola ficou agora para o camisa número 9. Insistindo. Carregando. É Ansen. Ansen perdeu a bola pela linha de fundo. E atira de meta. Como é que está o nervosismo aí pelo banco de reservas do Grêmio Porto Alegrense? Ô João Carlos Belmonte. Impressionante o nervosismo. Mas nenhum excesso de nervosismo. Os jogadores de reservas. O técnico Espinosa. O vice-presidente Alberto Galia. O médico Zilton Bongani. Todos olham atentamente. Praticamente sem respirar neste primeiro tempo. Uma falta marcada pelo árbitro francês. Especificando a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Prepara-se para fazer uma cobrança lá pela meia direita. Paulo Roberto. Guaíba com o futebol do Grêmio e do Hamburgo. No jogo do ano em Tóquio. O ponto habita a sul. Agora com as agências. Está cada vez mais junto da região sul. Prepara-se Mário Sérgio. Mário Sérgio pode levantar para a área. Baitek foi lá para o segundo pau. Entrou Paulo Roberto. Bola foi levantada para o partido. Então, Toto El. Em bola. Agarra firme o goleiro. Está em Joabel Pereira. O Paulo Roberto correu mais pela meia direita. Para chamar a atenção da defesa. A bola foi metida para o Tarciso. Que entrou pelo meio. Mas não conseguiu a nota. Ok, Joabel. A bola ficou com o Arte. Arte entregando para o camisa número 5. Que é Jerônimos. Jerônimos tentando ir profundidade. Agora para Roupio. Meteu-se na jogada para a dominada. Bola Hugo de Leão. Hugo de Leão para Paulo César Caju. O Caju recolheu. Foi atropelado. Derrubado. É falta. Marca o árbitro. Praticada sobre Paulo César Caju. São agora meia-noite. 14 minutos no Brasil. Meio-dia. 14 minutos em Tóquio. A bola movimentada para Mário Sérgio. Mário Sérgio carregando pelo meio. Numa jogada pessoal de Mário Sérgio. O Grêmio ataca. Ele passa em profundidade para o Oswaldo. E empurrou o adversário. Empurrou com a mão. Bandeirinha marcou. O juiz atendeu. Foi muito bem marcada esta falta contra o time do Grêmio. O Oswaldo. E deu um chega para lá no alemão. A bola fica agora pela meia-direita com o Gru. Gruçou o corpo de ataque. A bola parou no Paulo César Magalhães. O lateral esquerdo do Grêmio. Porto Alegre se entregando para a China. China passou pelo primeiro. Tenta passar pelo segundo. Toca a bola para o Oswaldo. Oswaldo para o Tarciso. Tarciso entrou pelo meio. Na dividida. Corta a defesa alemã. Pé alto. O juiz marcou. Pé alto de Tarciso sobre Jacobs. Uma falta contra o Grêmio. Pelo centro do gramado. Aqui. Futebol da Guaíba. Com o jogo do Mano. Vem Tóquio. Pintou com o Sebelinho. Que economia. Que beleza de pintura. Alô. Alô. Fortaleza. Ouvintes da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Estamos aqui todos torcendo pelo futebol brasileiro. Representado pelo Grêmio. Uma bola tocada pelo Alemão Schroeder direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Grêmio. Como é que está o frio por aí, Belmonte? Está muito frio lá embaixo. Não está bom. A temperatura não está muito baixa não, Ranzoni. Está ótima para jogar futebol. Maravilha. Ok. Mas aqui na cabine está soprando um ventinho. É da Sibélia. É siberiano. Estamos gelados. Bola ficando agora com o jogador Hugo de León. Hugo de León entregando para Mari Sérgio. Mari Sérgio dominando pelo grande círculo do gramado. Carregando Mari Sérgio. Atravessa a divisória do gramado. Ainda bola com Mari Sérgio. Mari Sérgio procurando passar pelo meio. Tocou nas costas do jogador alemão que é Gros. Volta a bola onde está colocado Hugo de León. Hugo de León para cima do Magad. Procurou passar. Tocou para Mari Sérgio e para De León. De León tentou de cabeça. Corta a defesa alemã. O toque de bola do time do Grêmio. Está bom, mas está faltando objetividade na frente. Bola de De León. De León entregando para Paulo Caju. Paulo Caju pela ponta esquerda abriu para De León. De León recebeu no impedimento. Estava adiantado. Marcou o bandeira. Confirmou o árbitro. Impedimento de Hugo de León na linha de ataque do Grêmio Joabel Pereira. É que nesse toque de bola um jogador que vai passar tem que passar rapidamente. Olha um cochilo no último toque. De León já estava além da linha de zagueiros. E o impedimento foi marcado pelo bandeira japonês. Confirmado pelo francês Michel Gautreaux. Aqui futebol da Guaíba. Com o jogo do ano. Grêmio e Hamburgo em Tóquio. Atacam os alemães. A bola ficou agora para Wutt. Wutt pela ponta esquerda na entrada da grande área. Cortou o Baideck. Voltou para o Schroeder. Schroeder procura levantar pela meia esquerda para Magath. Magath vai atrasar agora para Hartwig. Hartwig vem de trás. Abriu na ponta direita para Vermeer. Gordino alcança para fora. Pela linha lateral. Primeiros 15 minutos de jogo. Lauro Quadros. Como é que você está vendo esta partida entre o campeão da América e o campeão da Europa? Bom, os dois times estão se respeitando muito. Haja vista aqui dos 22 jogadores. 20, porque eu vou descontar os goleiros. Os oito estão no meio campo, na faixa central. E por esta razão, oportunidade mesmo, só houve uma. Aquela logo há quatro minutos. Na cobrança do escanteio para a Alemanha da esquerda, o Hartwig, que é filho de um fuzileiro naval, por isso que ele é mulato, número seis, cabeceou sozinho pela linha de fundo. Nada mais até agora, a não ser jogadas no meio campo, principalmente. A tentativa alemã com o Hartwig. Hartwig lá pela ponta direita, perdeu para Paulo César Magalhães, que entrega para Paulo Caju. Paulo Caju numa bola dividida, procurou atrasar para o Magalhães. Magalhães perdeu para Hartwig, mas tocou por último no alemão, arremesso marmal para o Grêmio Porto Alegrense. Aqui, futebol da Guaíba com o jogo do ano em Tóquio. Campeão é o tênis para quem não gosta de perder. Campeão, o melhor em tênis, qualidade Strasburger, você sabe onde pisa. Bola com o Deleon, Deleon entregando para a Mari Sérgio, Mari Sérgio pela meia esquerda. Na tentativa do Grêmio Porto Alegrense, ainda bola com o Mari Sérgio, Mari Sérgio procura passar em profundidade para o Tarciso. Recolheu uma bola, dominou de perna esquerda, entregando agora para Paulo César Magalhães. O Magalhães domina, o jogo é muito lento do time do Grêmio. Os alemães ficam todos na defesa, a bola ficou agora para a Deleon, congestionado o setor. Bola para o Mari Sérgio, Mari Sérgio procurou um espaço, olhou todo mundo marcando. Ainda bola com o Mari Sérgio, grande habilidade, entrega para a Deleon, subiu para o campo de ataque, abriu para Renato. Renato pela ponta direita, matou no pente na entrada da área, corta a defesa alemã. Volta a bola para a Deleon, Deleon devolveu, estava voltando o ataque do Grêmio, portanto no impedimento, Joabel Pereira. E bem que o Spinoza advertiu os jogadores, cuidem a linha do impedimento que o Hamburgo faz com muita frequência. Uma desatenção por um lapso de tempo do Renato e o Grêmio foi pego e impedido. Saindo de trás o time alemão com Hartwig, o Grandalhão. Hartwig trocando passes agora com o Jacobs, pelo grande círculo do gramado, passando pela ponta esquerda para a Maga, o capitão do Hamburgo. Entra o Oswaldo na dividida, melhor para o Oswaldo, Oswaldo para o Renato, grande bola, vai lá Renato. Atravessando a divisória do gramado, bola com o Renato, Renato contra o Schroeder, Schroeder por trás, derrubou o Renato. É falta a marca ao árbitro, Schroeder sobre o Renato. Era um bom contra-ataque do Grêmio. Prepara-se Paulo Roberto para fazer a cobrança, deixou agora para Baideck. Baideck vai tocar na bola para Mari Sérgio, organizador e articulator do time do Grêmio, portanto o Grêmio. O Grêmio é um time que toca a bola no estilo brasileiro. Bola do jogador Paulo César Magalhães para o Caju, pela ponta esquerda. Ainda a bola com o Caju, o Caju está trazendo uma bola para a China. Recole China, olha, todo mundo marcado, puxou a bola de perna direita para a perna esquerda, pode levantar, levantou. Entrou o Caju pela meia direita, volta a bola para Paulo Roberto, matou no peito, entrou. Carregando pela meia direita, uma bomba mais pela linha de fundo e estava impedido o ataque do Grêmio, tinha dois. O Oswaldo e o Tarciso, não sei se deu para ver daí, Joabel Pereira. Deu para ver perfeitamente, mas de qualquer maneira o chute do Paulo Roberto foi sem nenhuma direção. Bola pelo lado esquerdo, muito longe, no gol está em 0 a 0, no placar Strasburger, você sabe onde pisa. Já vem jogando uma bola, os dois alemães, Jacobs e Hartwig, bola para Jacobs, Jacobs pela ponta direita para Wutke. O corte é de China, China procurou Paulo Caju, Paulo Cesar entrou pela ponta esquerda, antecipação do lateral direito, Wehmeyer, Wehmeyer para Wutke. Sai jogando, carregando para o campo de ataque, a equipe alemã, bola com Wutke. Wutke insistindo, em cima do China, procurou a cruzada, bateu no China, se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta, o escanteio em Belmonte. Ele está marcando a favor do Hamburgo, arremesso manual, Ranzoli. Pela linha lateral, melhor para o Grêmio, prepara-se para fazer a cobrança pelo lado direito, Wehmeyer, deixou para o Wutke, Wutke para Hartwig, para Wutke. Quarta, Hugo de Leão, a bola é do Grêmio, com o De Leão, muito ligado, profundidade para o Tarciso. Olha a velocidade do Tarciso, escapa pela ponta esquerda, perseguido pela zaga alemã, pediu bola a Renato, o Tarciso veio para o Renato, o Renato dominou, entrou, sola no peito do Renato. Jacobs deu uma pernada no peito do Renato, o Juiz marcou o jogo perigoso. No pico da grejária, Paulo César Lima vai lá, quer briga, vejam, ontem Renato e Paulo César Caju discutiram. Agora o Caju está quase brigando pelo Renato. Mas foi uma cacetada do alemão no peito do Renato, o Juabel Pereira. O Jacobs veio para rebater a bola, o Renato girou o corpo e o alemão o pegou forte no peito. Renato foi para o chão e calção maior para o De Leão, está pedindo agora o Tonho. Ok, o De Leão está achando que o calção está muito preso, está prejudicando, pediu um calção maior. Prepara-se Mário Sérgio para fazer a cobrança da falta, Mário Sérgio e Paulo César lá pela ponta esquerda, o Caju e o Mário Sérgio. Mário Sérgio mandou que se adiantasse o jogador China, partiu o Paulo César, Caju para o Paulo Roberto, atirou pela linha de fundo, uma bola que passou na frente da meta alemã, guarnecida pelo goleiro, está em Juabel Pereira. Bom, o Paulo Roberto não é muito de acertar o gol e provavelmente não conheça o goleiro do Hamburgo, porque daquela distância dificilmente ele vai fazer o gol. A bola foi passada para Vermaier, Vermaier entregando agora para Jerônimos, tentando subir para o campo de ataque, alcaniza 4 o Jacobs, agora esse aí é o Jerônimos, Jerônimos entregando a bola para Ruh, Ruh pelo grande círculo do gramado, procurou abertura lá pela ponta direita, meteu-se na jogada Vutke, em cima dele Magalhães, a bola ficou para Vutke, Vutke está trazendo uma bola pela ponta direita, combinando com Vermaier, em profundidade para Magalhães, abandona a meta, Mazaropi protegido pelo Hugo de Leão para fazer a defesa. Aqui futebol da Guaíba com o jogo do ano, Grêmio e Hamburgo em Tóquio. O banco Habita Sul agora com mais agências e está cada vez mais junto da região sul. Primeiros 21 minutos de partida 0x0 em Tóquio, o campeão da América e o campeão da Europa. Jogo sem abertura de montagem, o lance manual cobrado pelo Vermaier, Vermaier entregando uma bola para Jerônimos, Jerônimos lateralmente passando uma bola para Vutke, Vutke para Jerônimos, Jerônimos parou pelo centro da linha intermediária, carregando para o campo de ataque, entregando agora para Gru, Gru para, vai para a divisória do gramado, bola de Gru, Gru entregando pela meia esquerda para o Schleder, Schleder marcado pelo China, recupera a bola para o grande China, China entregando para Marisérgio, Marisérgio subindo para o campo de ataque, vai levando uma bola para Marisérgio, Marisérgio carregando, ainda a bola com Marisérgio, Marisérgio olhou, todo mundo marcado, Marisérgio está trazendo uma bola para o China, China recolheu, veio o Deleon de trás, parou, dominou a bola, olha o companheiro perdeu o controle, o gramado tirou a bola do Deleon, volta agora para Gru, Gru aplica uma finta em Deleon que cai no gramado, mas estava tentando impedir a progressão da equipe alemã, a bola foi passada pela meia direita, sobem os alemães, no toque de bola para Vutke, Vutke procurando tocar agora pelo meio, Carter Renato socorrendo a defesa do Grêmio, passando a bola para o Oswaldo, Oswaldo para Paulo Roberto, Paulo Roberto para, olha todo mundo marcado, bola de Paulo Roberto, Paulo Roberto dá para o Oswaldo, fora do lugar, mete na jogada para a dominada, a bola Vermaer, Vermaer procurando subir para o campo de ataque, uma jogada lateralmente para o seu companheiro de equipe que é Jakobs, Jakobs para Jerônimos, os dois zagueiros loiros da equipe alemã, quase todos eles loiros, apenas dois mais escurinhos que são o Hartwig e o Maga Morelos, bola ficando agora para Vutke, Vutke perdeu para a China, mete na jogada Tarcísio, Tarcísio entregando para o Oswaldo, Oswaldo para Caju, lá vai o Grêmio para o contra-ataque, numa jogada de Caju, perdeu tempo, girou sobre si mesmo, ficou com uma bola dominada, subindo para o campo de frente, ainda bola com Paulo César, olha todo mundo marcado, Paulo César procurou um companheiro, procurou abrir na ponta direita para Paulo Roberto, Paulo Roberto olhou, todo mundo marcado, ele devolve no meio em direção ao Paulo Caju, uma bola que é recuperada pelo Hartwig, Hartwig entregando para Gros, mal articulada esta jogada para o time do Grêmio, olha o contra-ataque alemão com Maga, Maga tentou pelo meio, entrou na jogada Hansen, abandonou na meta Mazaropi na hora certa para fazer a defesa, deu tudo errado nessa jogada para o Grêmio Belmonte. Tudo começou com o erro do Paulo Roberto no setor direito, tentou sair jogando, rifou a bola, os alemães se apoderaram e foram rapidamente para o ataque, Hansen tentou finalizar, mas Mazaropi defendeu, o Roperuério está atrás do gol com o calção mais grande para Hugo de Leão, zero a zero, informando o Banco Habitação, você em primeiro lugar. Os alemães estão criando a jogada do impedimento, Lauro, e eu tenho a impressão que o ataque do Grêmio está entrando em todas, hein? O Espinosa já estava preparado para isso, desde que viu o jogo contra o Prêmio, que a Rádio Guaíba acompanhou com o Samuel Santos, e sabe que eles aplicam a chamada estratégia do impedimento. Até agora o Grêmio, para que tenha uma ideia, só teve uma conclusão, há 20 minutos, Paulo Roberto longe do gol pela linha de fundo, é o que está faltando, porque o Grêmio está tranquilo em campo. Rutke pela ponta esquerda, uma bola dividida contra Baideck, e prensaram os dois pela linha de fundo. Esta é a Guaíba, transmitindo em colaboração com o Correio do Povo, e a Folha da Tarde para todo o Brasil, com Rádio Nacional Rio, Planalto Brasília, Gazeta São Paulo, Capital Belo Horizonte, Capital Curitiba, Difusora de Manaus, Difusora Criana de Rio Branco, Celeste de Sinop, Palmares de Maceió, Verdes Mares, Fortaleza, e as emissoras do Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, que estão retransmitindo o som do Aíba para todo o Brasil. Uma bola com o Mário Sérgio, o Mário Sérgio entregando para Deleon, Deleon carregou, bola de Deleon, Deleon passa agora para a China, bola de China, China no grande círculo do gramado, procurando fazer a abertura para o Oswaldo, subiu para a cabeçada, tocou direto pela linha de fundo, o Grêmio continua sem ataque, Lauro. Quando a bola passa pelo centro do time, que é Mário Sérgio, eu levo fé. Aliás, o time tem dois homens no centro, principalmente Mário Sérgio, claro que é o melhor jogador em campo, e o Gu Deleon também, os dois comandam o time do Grêmio. Quando a jogada passa por eles, sai bem, sai redonda, quando não passa por eles, sai quadrada. Por falar em quadrada, foi uma bola que o alemão tocou agora pela linha lateral, favorecendo o time do Grêmio, o Porto Alegrense. Arremesso cobrado pelo Caju, Caju entregando uma bola para Mário Sérgio, Mário Sérgio parou, devolveu para o Caju, ajuda para Magalhães, o lateral esquerdo do Grêmio está atrasando, uma bola para o Osvaldo, os alvos de perna direita, tentou na grande área para o Renato, afasta Schroeder, voltou para o Tarcísio, errou em bola o jogador Rolf, Tarcísio não chegou a tempo, afasta Jerônimos, Jerônimos para Vutke, Vutke pela ponta esquerda, cabeceou Baideck, Baideck entregou a bola para o Renato, Renato pela ponta direita, em cima dele Schroeder desarmou o Renato, a bola ficou para Maga, Maga para Vutke, Vutke de perna direita, procurou fazer a abertura pela ponta direita, subindo para o ataque, Remaier, Remaier para o César Magalhães, que cabeceou para fora pela linha lateral, oposta às cabines de rádio e televisão, do Estádio Olímpico, o Estádio Nacional de Tóquio, no placar 0x0, Grêmio e Hamburgo, aqui com a Iba, 26 minutos, Mário Sérgio entregando uma bola para o seu companheiro de equipe, que é Schroeder, Schroeder procurou no campo de ataque para Tarcísio, Tarcísio não chegou, está sozinho, isolado no meio dos dois zagueiros alemães, a bola está agora com Jacobs, Jacobs para a peralinha intermediária, alemã, bola com Jacobs, Jacobs olhou, todo mundo marcado, ainda bola com Jacobs, Jacobs camisa número 4, tentou de soltar, é o Jerônimos, o 4 estava um pouco mais adiantado, o Jerônimos levantou, tranquilo para Mazzaropi, matou no peito e colocou agora para Deleon, olha, está aparecendo um solzinho, está abrindo o tempo, e agora temos um pouquinho de sol, sobre o gramado do Estádio Olímpico, aqui em Tóquio, uma bola com Deleon, Deleon entregando a bola para Baidek, Baidek recolheu pela linha de defesa, bola de Baidek, Baidek passa para seu companheiro, China, China para Deleon, o Grêmio no toque de bola, bola com Deleon, Deleon entregando para Mário Sérgio, todo o time do Hamburgo se defende, bola para Deleon, Deleon entrou pela meia-esquerda, procura passar para Paulo César Magalhães, foi desarmado Deleon pelo Hartwig, olha o contra-ataque, quem tentou fechar pelo meio foi Renato, mas a bola passou na ponta direita para Hansen, Hansen tentou para Hartwig, Hartwig aparece como centroavante, bola foi cruzada para Gros, dominou, experimentou o tiro, salva a defesa do Grêmio, volta a bola agora para o Camisa 7, que é Fultz que atirou pela linha do fundo, quem salvou foi o Renato, está dando uma bronca com a defesa, está meio frouxo o time do Grêmio e da defesa Belmonte. O problema é que o Hugo Deleon partiu para o ataque, entrou pela intermediária, lado esquerdo, dando passe para o Mário Sérgio, recebendo a devolução. Pouso, eu não estou entendendo, Paulo Sérgio não consegue acertar os passes, isso é habilidade, é a especialidade dele, né, o Lauro? É verdade, no lance anterior, o Hugo Deleon poderia ter dado, tranquilamente, deveria ter dado a bola na esquerda para o Paulo César Magalhães, que estava livre. Perdeu a bola e deu o contra-ataque alemão, como o Paulo Roberto deu o contra-ataque ainda há pouco para a Alemanha. Olha o Schroeder, Schroeder contra o Oswald, Oswald não chega para lá no alemão, é falta contra o Grêmio. Pela ponta esquerda de ataque da Alemanha, prepara-se para fazer a cobrança, Félix Maga, o campeão do Hamburgo. O Grêmio tem a partida sob controle até ser ponto, mas o Hamburgo é um time muito objetivo. Prepara-se Maga para fazer a cobrança pela ponta esquerda, levantou pelo meio, corta Paulo Roberto, rebote para Gourou, Gourou para Maga, Maga pela ponta esquerda, para, olha, levanta pelo meio, jogo aéreo, olha Paulo César, foi encoberto, a bola passou, lá para Schroeder, Schroeder deixou para Vermeier, cruzou, corta Paulo César Magalhães, mandando para fora pela linha lateral, nas arquibancadas do estádio Olímpico aqui em Tóquio. 0x0, Grêmio Hamburgo, 28 minutos e meio, primeiro tempo aqui Guaíba, uma bola com o Vutke, Vutke entregando para Vermeier, olha a pressão do Hamburgo, bola passada no meio, na tentativa do camisa 9, Hansen, Hol Hansen, corta Deleu, mandando para fora pela linha lateral, novo arremesso para os alemães, Vermeier, prepara-se Vermeier, Vermeier entregou a bola pelo meio para Hol Hansen, Hol Hansen procura passar pela marcação de Paulo César Caju, é nova bola pela linha lateral, outro arremesso para os alemães, bola movimentada para Maga, Maga para Vermeier, jogo aéreo pela linha de fundo, Lauro Quadros, e este 0x0, quando nos encaminhamos para a primeira meia-hora, deste jogo aqui no Japão. Olha, Ranzolinho, um registro especial, a dedicação de Renato Portaluppi, que está se comportando com muito futebol e muita maturidade, vocês aí no Brasil, olho na TV, rádio na Guaíba, devem estar vendo que o Renato joga na frente, com muita força no meio campo, e até de zagueiro, como ainda há pouco aconteceu, salvando o Grêmio na sua defensiva. Paulo Roberto recebeu uma bola de China, entregando agora para Maricelis, Maricelis está pelo lado direito, articulando a jogada, combatido por dois alemães, parou, tocou, para fora, pela linha de lado, bateu no alemão, remessa para o Grêmio. Aqui o futebol da Guaíba, com o jogo do ano, Grêmio e Hamburgo em Tóquio. Pintou com o seu vinil, que rendimento, que economia, zero a zero, prepara-se para movimentar a bola, Paulo Roberto, Paulo Roberto para Renato, boa bola, entrou pela grande arma, no fundo do campo, vai cruzar, afasta, Heronimus para o escanteio, que bolinha, hein, Joabel Pereira. Medida na medida, o Renato foi, teve velocidade, Heronimus chegou junto, botou pela linha de fundo, é da ponta direita, do ataque do Grêmio, a Mário Sérgio que bate. Primeiro do escanteio para o Grêmio, Guelion subiu, atenção, Mário Sérgio, da ponta direita, levantou, no meio, para Guelion, dá um munhecaço, está e manda para o segundo escanteio. Uma jogada perigosa, Renato estava dividido, com o goleiraço do Hamburgo, prepara-se Mário Sérgio, para fazer a cobrança, você está vendo aí o replay, Mário Sérgio vai cobrar agora, é o segundo escanteio para o Grêmio, dois a dois em escanteios, partiu para a bola, Mário Sérgio levantou, no segundo pau, de novo a bola para Stein, na pequena área, geralmente o escanteio, é dos goleiros alemães, bola com Stein, Stein tocando uma bola agora, para o campo de ataque, esse é o estilo do futebol na Europa, goleiro domina a pequena área, voltou agora para Paulo Roberto, Paulo Roberto para Mário Sérgio, Mário Sérgio tentou para Tarcísio, Tarcísio para o Oswaldo, bateu na zaga alemã, escorrega Paulo César Caju, Hartwig com Juracic, passando entregando uma bola para Wehmeyer, Wehmeyer o lateral direito do Hamburgo, entregando uma bola para Hieronymus, que recua para Stein, Lauro Quadros 31 minutos, e está 0 a 0 em Tóquio, o lance anterior ilustrou aquilo que eu falei, quando a bola passa pela lucidez, pelo talento criativo do Mário Sérgio, o lance perigoso acontece, o lance positivo para o Grêmio, Mário Sérgio é o centro do time, o China passa a bola para o Oswaldo, Oswaldo entregando para Deleon, Deleon procurou uma jornada em profundidade, agora para Tarcísio, meteu-se na jogada, o Hieronymus levou com o braço, reclama Tarcísio, o Jisman concorda com ele, bola ficou para Wehmeyer, recupera a China, China dá um chutão para Renato, Renato no contra-ataque, atenção, entrou pela meia-direita, experimentou, tentou o drible da bola com o Renato, ameaçou, parou, ainda Renato puxou demais, dividiu com o Juretri, parou, girou, cruzou, agarra, o goleiro está aí, quase o gol do Grêmio, agora João Abel Pereira, no lançamento de 40 metros do China, para o Renato, triblou o zagueiro, tentou bater, na segunda vez cruzou, chegava o Tarcísio, mas o goleiro está aí, salvou o Hamburgo, continua 0 a 0 no Macarro, que coisa impressionante ver, aqui na Ásia, aqui no outro lado do mundo, um estádio completamente lotado, para um jogo de futebol, o futebol está conquistando o planeta, o desenvolvimento do futebol, aqui no Oriente, é uma coisa impressionante, super lotado o estádio em Tóquio, pela primeira vez, na decisão do Mundial de Clubes, e o estádio fica assim, a bola com o Mário Sérgio, o Mário Sérgio entregando para o Deleon, o Deleon tentou agora para o Tarcísio, volta a bola para Baideck, subiu para a cabeçada, olha o pulo em falso, salva a China, na cobertura para a subida do Deleon, voltou a bola para a China, a China para o Mário Sérgio, o Mário Sérgio para o Renato, que estava impedido, estava atrás dos zagueiros, e marcou o impedimento, está completamente recuperado do tornozelo, havia um chamado o Ranzolim, e o China meteu a melhor bola dessa partida, embora não tenha a técnica do Mário Sérgio, aquele lançamento em profundidade, as costas da zaga do Hamburgo, no ponto futuro, como dizia o falecido Coutinho, para o Renato, na primeira situação para o Grêmio. Um momento, a bola ficou agora com o Grô, Grô para, aqui na meia esquerda, procurou passar pelo Renato, Renato para Tarcísio, Tarcísio deixou para o Renato, Renato para Tarcísio, Tarcísio soldou mal, procurou o Renato, mas tocou a bola para o Jerônimo, ficou desconsolado o Renato, a bola para o China, o China vai para o China do Hartwig, obstruído, o Alemão desmarca, Porto Alegre chamou, foi você Moro. Ranzolim apenas aqui, para informar que o Ernest Rappel, há poucos instantes, levantou-se do banco de reservas, e deu a bronca, com a marcação do time da Alemanha, Ranzolim. O que deu o outro chamado, era daí de baixo, perdão Moro, a bola ficou agora pela meia esquerda, com o Rolf, o Rolf vai entregar, para o seu companheiro, o que é Maga, Maga que está levando agora para Vutte, Vutte pela ponta esquerda, ainda a bola com Vutte, Vutte atirou, bate no jogador Paulo Roberto, voltou para a bola para Tarciso, Tarciso migrou, volta a bola agora, para o seu companheiro, Baideck, olha o perigo, olha a pressão, corta Paulo Roberto, todo retraído, o time do Grêmio, apertado agora pelo Hambúrgui, subindo para o ataque, com o Jerônimos, recupera Maricérgio, Maricérgio de primeira para Renato, Renato não está percebendo, que quando a bola vai ser lançada, os zagueiros caminham, é só ter mais um pouquinho de cuidado, e daqui a pouco ele vai escapar livre, É verdade, ou então seria preciso que alguém surpreendesse, partindo de trás, com a habilidade que o Mário Sérgio tem, e para a velocidade de alguém que pudesse partir de trás, ou Tarciso, ou Osvaldo, ou o próprio Renato, partindo de trás, se tocar no homem mais à frente, seguramente ele vai ficar impedido, porque a estratégia do impedimento, é bem aplicada pelos zagueiros do Hambúrgui, uma bola movimentada de Gros, Gros entregando agora para Jacobs, Jacobs chegando ao campo de ataque, lateralmente para Vermeier, é o Hartwig vindo de trás, procurou em profundidade, para Rolf, Rolf começou para a extensão da grande área, abandona a meta, Mazaropi para fazer a defesa, chegamos a 36 minutos do dia 11 no Brasil, meio-dia e 36 do mesmo 11 de dezembro de 1983 em Tóquio, Guaíba ligando o Brasil de norte a sul, sul a norte com uma grande rede Guaíba dos esportes, bola com o Deleon, Deleon soltou para o Hartwig, Hartwig entrou pelo meio, Baideck salva a situação, que que é isso Deleon? Não brinca com o coração da gente, a bola ficou com o Deleon, atrasando agora para Mazaropi, Mazaropi com as mãos entregando para Paulo César, Paulo César dentro de vir para o campo de ataque, levando uma bola para o César Caju, Paulo César Caju atrasando uma bola para o capitão Ingo Deleon, e jogou em falso a pouco, Deleon para o Paulo César Caju, é Tarciso, Tarciso em trinta na cidade, lá pela ponta esquerda, parou, vai cruzar, ela tirou, bateu na zaga, pela linha de fundo ganhou o escanteio, ganhou pelo menos o escanteio, Joapel Pereira. Mas com uma jogada muito rápida, com um toque, o Paulo César Lima colocou o Tarciso na linha de fundo, em condição do cruzamento, a bola tocou no Hartwig, saiu pela linha de fundo, é escanteio na ponta esquerda, é Paulo César Lima que bate. Prepara-se Caju para fazer a cobrança, o escanteio cobrou, veio fechada, a bola passou, afasta a zaga, alemã com o Hartwig, volta a bola para o Mariceros, de primeiro, alto sobre o travessão, ele enganchou a perna esquerda, e a bola acabou sendo perigosa, hein, Joapel Pereira? Muito perigosa, porque de gancho a bola subiu, e desceu em cima do travessão do Goldenstein, mas passou pela linha de fundo, 0x0 no placar Estrasburger, você sabe onde pisa. Aqui o futebol da Guaípa, com o jogo do ano, Grêmio e Hamburgo em Tóquio, caminhar é um prazer com sandálias franciscano, qualidade Estrasburger, você sabe onde pisa. Uma falta favorecendo a equipe alemã, prepara-se Rolf para fazer a cobrança, bola de Rolf entregando para Grô, Grô passa agora para o seu companheiro, que é Jacobs, Jacobs pela meia direita, entregando para Hartwig, curtou Deleon, Deleon entregando uma bola para Paulo César Caju, Caju para, atropelado, é falta, marca o árbitro. Tem agora um repórter japonês aqui, querendo recolher impressões da Rádio Guaípa, fala em português. Hello, Jepé, okay. Bola movimentada agora, pelo meio, carregando Vut, Vut parou pela meia esquerda, ainda bola com Vut, Vut insistindo, ainda bola com Vut, Vut de perna direita, passa para Hartwig, Hartwig em profundidade, curtou Hugo Deleon, Hugo Deleon levantando uma bola para a China, China recolhendo para Paulo Roberto, Paulo Roberto de perna direita para Caju, Caju matou no peito, abriu para Renato, pôs a bola, escapou Renato, vai lá garoto, dominou a bola, olhou, ainda bola com Renato, Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda bola com Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol! do Grêmio, Renato, um golaço, com a marca da impetuosidade de Renato, entrou em torno dos alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando, abraçado a Espinosa, um golaço, Grêmio 1, 37 minutos, Hamburgo 0, João Abel Pereira, eles dois deram um susto, pensou-se até, que todo o trabalho fosse água abaixo, Renato e Paulo César brigaram, aqui mesmo ontem, discutiram aqui, o Paulo César saiu do campo, se ofenderam, depois se acertaram no hotel, e agora, quando os dois estavam dizendo que era para valer, foi Paulo César quem deu o lançamento, de primeira qualidade para o Renato, aí o Renato foi, com força, com velocidade, com habilidade, entortou completamente o seu marcador, bateu o rasteiro forte, cruzado da linha de fundo com pouco ângulo, está aí, quando viu, a bola estava no fundo da rede, Renato, no lançamento de Paulo César, o Grêmio faz 1 a 0, pode estar chegando ao título mundial, o Ransoli, Novas saídas, os alemães vão para o ataque A bola parou no Hugo de Leão O Lauro, o Renato depois que veio aqui para o meio do campo Antes da saída dos alemães Olhou para o Paulo César, gesticulou Os dois ergueram os braços Se cumprimentando pelo passe do Paulo César Caju E pelo golaço do Renato Eles se abraçaram aqui na beira do campo O Caju fez questão de trazer o abraço para o Renato Ele fez o lançamento, como disse o Joabel Cada um na sua, o China tirou a bola Com objetividade da área do Grêmio E aí a bola parada pelo Paulo César Naquele lançamento que eu queria Partindo em velocidade de trás Para não haver o problema do impedimento E depois a jogada qualificada do Renato Para fazer o gol O Renato incomoda durante a semana Os dirigentes do Grêmio E no dia do jogo Incomoda o adversário Que bom Aqui o futebol da Guaíba Menos emissoras brasileiras Sintonizadas conosco Fale Ok O último Nosvaldo é tiro de meta para o Hamburgo Tem que agora Amorcegar o jogo 1 a 0 1 a 0 Passou para o Roberto É isso aí garoto Não brinco Não brinca o serviço Bola tirou assim Aqui em topo Com sete jogadores Prepara-se Maga, partiu para a bola, atirou no canto Larga, agarra Mazzarotti Segura a tensa, bola aí Mazzar Entrevendo agora para Mário Sérgio, Mário Sérgio dominou Pelo lado direito de defesa do Grêmio Ainda bola com Mário Sérgio, o maestro do time do Grêmio Entrou o Rolfo, atirou no corpo do Oswaldo O Grêmio se perturbou Certeu o escandeio, continua a pressão do Lomburgo Procurando o empate 44 minutos Último minuto do primeiro tempo Os alemães estão pressionando Grêmio 1x0, gol de Renato Aqui no Aiba Prepara-se para a defesa da cobrança pela ponta esquerda Rolfo, partiu para a bola, é fute Levantou, subiu para a cabeçada Vermaer, cabeçou direto pela linha de fundo Lauro Quadro Quando eu digo que o Grêmio tem que amorcegar o jogo Mário Sérgio principalmente, é no campo do Hamburgo Não é do lado da área do Grêmio Senão pode dar essa besteira aí Mas tudo bem, o primeiro tempo vai terminar O Grêmio vai cobrar um tiro de meta Estamos a 30 segundos Do término do tempo regulamentar na primeira etapa 1x0 para o Grêmio, gol de Renato Aqui, Guaiba Na decisão do Mundial de Clubes de 83 em Tóquio, no Japão Bola com o jogador Mazaropi Mazaropi procurou em profundidade pela ponta direita para Paulo Caju Voltou a bola para Paulo Roberto Paulo Roberto e Vucic, melhor para Vucic Vucic atrasou uma bola para o seu companheiro de equipe que é Rolfo Rolfo e Renato Renato entrou no meio de 3 É pé alto de Rolfo, desmarca a falta contra a Alemanha Prepara-se para cobrar para o time brasileiro Mário Sérgio O Grêmio campeão na América está ganhando por 1x0 Mário Sérgio para Tarcísio Tarcísio entrou pela ponta direita Parou, adiantou demais pela linha lateral O esforço do Tarcísio para jogar taticamente de acordo com a função Está no sacrifício da função Esgotado o tempo regulamentar Levanta o braço o juiz Termina o primeiro tempo Vamos lá, João Abel Pereira com o microfone da Guaíba Falando, Renato, autor do gol E a jogada do Paulo, lançamento do Paulo Sérgio Joga muito, a turista não ganha Ok, Renato, autor do gol Ok, apenas encerrando o comentário de intervalo Dizendo que o Grêmio também, além dos cuidados atrás Tem que tomar cuidado com a estratégia do empreendimento do Hamburgo Partindo só de trás em velocidade Não se deixando flagrado em empreendimento Ranzolim agora só faltam 45 minutos No dia 28 de julho faltavam 134 dias 45 para o Grêmio ser campeão do mundo É tudo com você, Armindo Antônio Ranzolim Lauro Quadros e o seu comentário sobre o primeiro tempo de Grêmio 1, Hamburgo 0 O Grêmio ficou agora à direita da cabina da Rádio Guaíba Cabina 14 aqui em Tóquio, no estádio nacional Atenção, apita o árbitro francês Reiniciada a partida 45 minutos para decidir o título de campeão do mundo Em 83, Grêmio 1 a 0 Bola de Caju, Caju procurou passar em profundidade Cortou o jogador Jacobs Volta para Paulo Roberto, Paulo Roberto para Renato Renato para Oswaldo, Oswaldo de cabeça para Paulo Roberto Paulo Roberto em profundidade para Renato Corta Schroeder, volta uma bola para Jacobs Jacobs pelo meio na tentativa de Maga Felix Maga, do Hamburgo e da seleção alemã de futebol Perdeu uma bola pela linha lateral Em arremesso normal para o Grêmio Porto Alegrense Aqui o futebol da Guaíba Com o jogo do ano, Grêmio 1, Hamburgo 0 Conforto em forma de sandália franciscano Qualidade Strasburger Você sabe onde pisa Renato entrou pela ponta direita a drible Driblou 1, 2, tocou a bola na ponta direita para Oswaldo Oswaldo atrasou o cara para a China China para Mari Sérgio, Mari Sérgio recolheu Ainda olha com Mari Sérgio, Mari Sérgio para Tarciso Arrancou de trás, chegou Paulo César Magalhães Tentou uma bomba pela linha de fundo Que jogadona, jogadona do Monte No corta luz, Tarciso, Paulo César O Grêmio está precisando de um segundo gol Para consolidar esta vitória aqui, Belmonte E assim o Grêmio matou a tática do impedimento do time alemão Paulo César Magalhães veio de trás Quase que se consagra marcando o segundo gol O placar é gremista, o placar é brasileiro 1 a 0 contra o Hamburgo e formando Strasburger Você sabe de pisar O Paulo Roberto cortou numa tentativa dos alemães lá pela ponta esquerda O que você quer dizer, Lauro? O contraveneno do impedimento foi perfeito Porque os jogadores do flanco do Grêmio estavam adiantados Aí o Bandeira viu que eles estavam adiantados Nós partiram de trás o Tarciso e o Paulo César Magalhães Em velocidade, pelo meio Surpreendendo legitimamente a Saga do Hamburgo A bola foi tocada lateralmente pelo Schroeder O Schroeder entregando para o Jacobs Jacobs está pela meia-direita na subida de ataque Entrega para Vermaier Vermaier, marcado por pressão pelo Paulo Caju Atrasou a bola para Jacobs Jacobs pela divisão do gramado de perna direita Procurando passar para Magalhães Magalhães para seu companheiro O Hansen Curtou China China para Tarciso, para Mário Sérgio, para Caju Entrou antes do lançamento, estava impedido Marcou o bandeira japonês Eu não sei se é o Mr. Shizuaru Nakamichi Ou o Mr. Tochi Kassano Mas e daí? Os dois têm a mesma cara A bola ficou agora com Vermaier Vermaier entregando para o seu companheiro Camisa número 4 O Jacobs Jacobs pelo grande círculo do gramado Entregando uma bola pela meia-esquerda Para o seu companheiro de equipe Que é Schroeder Schroeder para Maga Daí para Vudke Corta a defesa do Grêmio Com Osvaldo mandando para fora Peralinha lateral, Lauro No último lance houve impedimento do Caju Porque ele não é um jogador talhado Ele não tem mais velocidade Nunca teve o Caju para partir de trás E por isso, teve que correr antes E estava impedido Melhor jogador em campo da Ia Esse que tirou de bicicleta Vário Sérgio até 20 minutos de jogo Foi o melhor em campo Mas depois, pelo gol e pelas jogadas É Renato Portaluppi Jacobs para Schroeder Schroeder passou pela marcação de Renato Entregando uma bola para Tarciso Agora recupera o time alemão com Vudke Vudke entregando pela meia-esquerda De perna direita para a subida do jogador Vermaier Vermaier para pela ponta direita Em cima do Paulo Sérgio A bagalhante procurou passar Entregando uma bola para Hartwig Hartwig de perna direita Por elevação agarra o goleiro Mazzaropi 3 minutos e 15 em Tóquio Grêmio 1 Hamburgo 0 Aqui Guaíba Transmitindo para o Brasil e para o mundo A bola ficou com Osvaldo Osvaldo entregando agora para Mari Sérgio Mari Sérgio para Paulo Roberto Paulo Roberto domina pela ponta direita Da bola com Paulo Roberto Paulo Roberto tentou para Tarciso Quarta defesa alemã Jacobs para Hartwig Hartwig contra Osvaldo Entregou a bola para Raulsen Hansen procurou passar pelo Renato De alto de Renato sobre o jogador Hartwig Pelo grande círculo do gramado Falta para o Hamburgo cobrar 1 a 0 Grêmio Aqui Guaíba Com Rádio Nacional Rio Capital Belo Horizonte Capital Curitiba Planalto Brasília Líder de audiência na capital da República Rádio Planalto Retransmite o som Guaíba Para todo o Distrito Federal A bola ficou pelo meio Onde está carregando Vutke Vutke insistindo na bola com Vutke Vutke procurou passar pelo Paulo Roberto Guarda frente dele O lateral direito do Grêmio Porto Alegre Tirou a bola de Vutke Entregando para Osvaldo Osvaldo e profundidade Para Tarciso Grande bola Acredita nela Tarciso Entrou Atenção Bola para o Tarciso Experimentou Atirou Bola trancada pelo alemão Jacobs Tarciso Deu tempo a ele Escanteio Belmonte Quase o segundo gol Por muito pouco O alemão chegou junto de Tarciso Mas de qualquer maneira A bola é brasileira Escanteio favorecendo o time do Grêmio Mário Sérgio vai com calma Para a cobrança 1 a 0 Para o Grêmio Gol de Renato No primeiro tempo Informando o Banco Habitação Você em primeiro lugar Vamos para os primeiros 5 minutos Da etapa complementar O Grêmio já teve duas oportunidades No segundo tempo Prepara-se para fazer a cobrança O jogador Mário Sérgio Mário Sérgio vai levantar Para a grande área Atenção Prepara-se para movimentar a bola O jogador Renato Ainda a bola com o Renato Tocou pela linha de fundo O Paulo Roberto Tem um jogador Eu tenho um cinegrafista alemão Aqui que está Querendo fazer uma cena Da capina da Rádio Guaíba E acaba me perturbando Aqui Eu quase que perdi Esse lance da cobrança No escanteio Porque ele insiste Aqui em cima de mim Bola movimentada Agora com o Stein Stein movimentando Uma bola para o camisa Número 5 Que é Jerônimos Jerônimos passando Uma bola para Jacobs Jacobs para Cercado pelo Paulo Caju Procurou passar pelo Paulo Caju Voltou a bola para Jerônimos Jerônimos para Vermeier Vermeier para A bola com o Vermeier Vermeier Marcado pelo Paulo Caju Procurou passar pelo Paulo Caju Voltou uma bola para o camisa Número 3 Que é Vermeier Vermeier para Rolf Rolf para Jerônimos Olha a subida do Hamburgo Intercepta Tentando dominar a bola O Renato Mas o toque Foi feito pelo Rolf Rolf entregando Na ponta esquerda Para Routke Recupera Paulo Roberto Paulo Roberto atira Parte do Alemão Ficou a bola Para Mário Sérgio Capricha Mário Sérgio Olha o domínio de bola Osvaldo Entrou O Renato Estava impedido Mas impedimento passivo Osvaldo entrou Depois do lançamento É a minha opinião Mas não sei se o Lauro concorda É um lance difícil Eu acho ainda que o Osvaldo Entrou um pouquinho antes Mas a verdade é que o jogo Está como o Grêmio quer O Hamburgo sai da toque É obrigado a se abrir Dá espaço ao Grêmio E o contra-ataque Há pouco com o Tarciso Que quase foi o segundo gol Realmente é como o Grêmio Gosta de jogar Mas não pode se descuidar Olha o Hamburgo Rolf dominou a bola Seis minutos de jogo No segundo tempo O Grêmio 1 a 0 Tentou passar para Vermaier Vermaier perdeu A tentativa de Caju Caju foi quem perdeu Para Vermaier Recupera o Hamburgo Com o Iaco O Iaco Desmarcado pelo Tarciso Agora Paulo Caju Matou no peito Entregou para Tarciso O Tarciso é deslocado Por trás para o Iaco O Ziz está marcando na falta Aqui o futebol da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 1 a 1 do 0 Em Tóquio O Panko Habita Sul Agora com mais agências Está cada vez mais Junto da região sul Strasburger Habita Sul Tinta Submil Bolão do ICM Também com a Guaíba O futebol da Guaíba Em 84 Desmarca nova falta Depois da cobrança Agora sobre o Osvaldo Pela esquerda De ataque do Grêmio Estamos renovando A nossa saudação Aos ouvintes brasileiros Que estão conosco Ouvindo no Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Em todo o Brasil As emissoras da grande Grande Guaíba Dos esportes Paulo César Para o Osvaldo Osvaldo para o Paulo César Entrou pela ponta esquerda Salva a defesa alemã Voltou a bola para Caju Caju devolveu a bola para o César Magalhães De calcanhar Na entrada da área Para Tarcísio Dominou Tenta um tiro Afasta o zagueiro alemão Agora uma exuberante jogada de Paulo César Magalhães No campo de ataque do Grêmio Caju vai cobrar o esquenteio Ao quinto para o Grêmio Prepara-se pela ponta esquerda Paulo César Caju Atrizado pelo árbitro da partida Vai subir para o campo de ataque De perna direita Levantou A bola castada pela defesa Vem para a China Uma bomba Pela linha de fundo Vissa a bola dentro do Belmonte Foi uma beleza de conclusão China de longa distância De bate pronto Pela linha de fundo Um susto no time iremão O placar é gremista O placar é gaúcho O placar é brasileiro 1 a 0 para o Grêmio Gol de Renato Informando Strasburger Você sabe onde pisar Quase que o China repete o golaço na Bolívia Na Copa Libertadores Que foi para estufar a rede E outra coisa O Paulo César Magalhães Tem treinado muito Essa jogada em velocidade Saindo como ponteiro esquerdo Porque nós Temos aqui um Grêmio Sem ponteiros esquerdos Outra vez com o Mário Sérgio E o Paulo César Caju Então não tem ponteiro esquerdo Só ele tem falhado É no cruzamento Mas ele esgobou Da última vez de letra Olha lá Paulo César Magalhães Para Renato Renato procurou de cabeça Lutando contra Schroeder Schroeder afasta E a defesa alemã Em dificuldades Bola passada para Vermaier Vermaier perdeu Para Mário Sérgio De novo o Grêmio Bola com Mário Sérgio Mário Sérgio em profundidade Para Paulo Roberto Entrou agora Paulo Roberto Para o lado direito Paulo Roberto Dividiu com o jogador Schroeder Afasta de qualquer maneira O alemão tocando para fora Em direção a Mavutki Arremesso normal para o Grêmio Aqui o futebol da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 1 Hamburgo 0 Em Tóquio Pintou com o souvenir Que cores incríveis Essa pintura vai durar Uma bola para Tarciso Tarciso lutando contra a zaga alemã Repate o time alemão do Hamburgo A bola ficou para Hartwig Para Rolf Rolf entregando pelo meio De novo o time alemão No toque de bola Vem de trás com o Vermaier Vermaier atravessando A divisão do gramado Este é o Jacobs Jacobs entregando para Maga Maga contra Osvaldo Osvaldo foi na bola Trancou o pé do Maga Fazendo uma falta Marcada pelo árbitro Maga não gostou Mas Osvaldo O que é que tinha que fazer Perdeu a bola Tinha que ir para cima do Maga Os dois são baixinhos O Maga é um pouco maior Bola de Maga Maga para Vermaier Olha a marcação Bola com o Vermaier Vermaier driplou Paulo César Entrou o Vermaier Insistindo o Caju Caju para Magalhães Recuperando o time alemão Com o Vermaier Vermaier para o César Magalhães estourou Contra o Vermaier Ganhou uma bola E a revista o Manoá Para o Grêmio O Aiba Com rádio Colmeia de Cascavel Princesa de Francisco Beltrão Educadora de Dois Vizinhos Cultura de Paranavaí Educadora de União da Vitória Educadora de Marechal Cândido Rondon Rádio Chopinzinho Rádio Pato Branco De Pato Branco Todas do Paraná Com a Rádio Capital De Curitiba Um arremesso manual De reversão de lance Agora para o Hamburgo Hartwig vai cobrar Cobrou como se fosse Um escanteio Bola perigosa na área Afasta de León Voltou para Hartwig Olha a pressão alemã Chuveiro na área do Grêmio Subiu para a cabeçada E a bola vai se encaminhando Para o fundo de campo Evitou o escanteio Mazzaroff A bola é do Grêmio Com Mazzaroff Mas é uma grande vantagem Para um time Que tem um cara Que cobre lateral Com o escanteio Ei, Lauro Eu acho que os brasileiros Estão perdendo De especializar laterais Para cobrança De lances manuais assim É verdade Em compensação O Hamburgo Tem uma grande desvantagem O técnico Ernest Rápido Imagina em Resolim E os torcedores Aí no Brasil Tem apenas dois no banco Um goleiro e um zagueiro Ele não tem solução ofensiva Sem o Schatzschneider Que não está nem no banco E não pode pensar Em mudar um time Que tem apenas no banco Um zagueiro e um goleiro Como é que ele vai mudar? Para quê? O Paulo César recebeu Do Renato Entregou para Mário Sérgio Mário Sérgio Para Delion Olha a brincadeira Bola para o Oswaldo Oswaldo para a China Aí não é lugar de tocar a bola Não estou dizendo A bola ficou para Roup Roup para Vuc Vuc tentou Entra a China Recupera a bola Entregando agora para Baidek Dá um Baidek Isso Tocando a bola agora para Renato Renato lá pela ponta direita Vem da bola Crescedor Renato Renato tentou para Tarcísio Olha o Grêmio no contra-ataque Renato entrou Pedalou Passou pelo Jerônimo Entrou pela grande área Vai para o Pénalte O Juntão marcou O Francisco marcou O Pénalte claro Para todo mundo Ver Del Monte Não há nenhuma dúvida Foi um Pénalte muito claro Estou ao lado do Supervisor Antônio Carlos Verardi Gritamos juntos A penalidade máxima Você também aí de cima Não marcou Porque não quis o Pénalte No Renato Lá vai de novo o Grêmio Bola com Oswaldo O Juntão entregando agora Pela ponta direita Para o seu companheiro Renato Renato para Olha que saúde Lá vai ele de novo Passou Dominou Entrou na grande área Aparece Rolf Atrasando para o goleiro Stein Aqui o futebol da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 1 Hamburgo 0 em Tóquio Bolão do ICM Tem milhões em prêmios Para você Bola tocada No campo de ataque Da Alemanha Com Hartwig Forta Paulo Roberto Paulo Roberto levantando Para o Oswaldo Oswaldo contra Maga Voltou a bola agora Para Gros Gros entregando Pela ponta esquerda Para o seu companheiro Wutt Wutt para Gros Lá vai o time alemão Gros tentou Na entrada da área Para Maga Para Gros Olha a tabela Tira daí Baideck Tocando para Renato Contra-ataque Voltou agora Para Jerônimos Jerônimos Para Jacobs Jacobs levantou O toque do Paulo Caju Voltou uma bola Para Paulo César Caju dominou De cabeça Para Mário Sérgio Dominou no chão Colocando a bola Para Magalhães Para Caju Domina a bola Caju Atrasando para Paulo César Magalhães Na frente para o Tarciso Cortou Jacobs Voltou uma bola Para Vermaier Vermaier para Jacobs Entrou Paulo César Deixou para Deleon Deleon tentou Lutando contra o lateral direito É adiantado Camisa número 9 É a cena Mata no peito Oswaldo Passa a bola para a China China para Caju Caju para Mário Sérgio Passou por dois Lá vai ele Trancado Derrubado pelo Jacobs O Grêmio está dando Show de bola no Japão Os senhores que veem Este jogo aí no Brasil Devem estar encantados Com o toque de bola Do time do Grêmio Mas está faltando O segundo gol Para o meu gosto Está faltando Apenas o segundo gol Para o Grêmio Chegar ao título De campeão do mundo Lauro Esse seria o gol Da tranquilidade Porque 1 a 0 É placar de emergência Sempre a perigo Mas a verdade é que O Grêmio tem o jogo Sob controle Teve três situações Já e a quarta Que seria o pênalti Sobre o Renato Não marcado Olha o Deleon Deleon entregando Para Magalhães Magalhães entrou Pela meia esquerda Parou a bola Pela ponta Paulo César Magalhães perdeu A bola para Vermeer Vermeer para Hansen Olha o contra-ataque Do Hamburgo Com Hansen Paulo César Magalhães Tentou a recuperação A bola passou Para Renato Renato deixou Para Tarciso Tarciso recolheu A bola pela meia direita Com Tarciso Tarciso passou Foi trancado Abriu pela ponta direita Abriu como ponteiro Renato é centroavante Bola de Tarciso Tarciso para Paulo Roberto Vai cruzar Cruzou Entrou Renato A cara O goleiro Stein Deu um monte Foi o overlap Imperfeito Do time do Grêmio Cruzamento de Paulo Roberto No momento que Renato Preparava-se para cabecear Stein agarrou O placar brasileiro 1 a 0 Grêmio Este é o futebol da Guaíba Com o jogo do ano Em Tóquio Grêmio 1 em Burgo 0 Conosco Rádio Nacional Rio Planalto Brasília Capital Belo Horizonte Um arremesso cobrado Pelo Paulo César Paulo César entregando agora Pela meia esquerda Para o Oswaldo Oswaldo procura passar Pelo Guru O Bruno está atrasando Uma bola para seu companheiro Camisa número 4 É o jogador Iaco Abstentou para Vute Volta a bola para Renato Renato tentando Vute que tirou a bola dele A bola de novo é do Hamburgo Agora pelo lado esquerdo Com o jogador Vute Vute que entregando Para Jerônimos Jerônimos e perna esquerda Pelo meio Dominou a bola Travessou a divisória do gravado Tarciso nele Bola do jogador alemão Agora para Vermeier Vermeier cercado Pelo Paulo Caju Voltou no meio Subindo o Hamburgo Bola com Rolf Rolf cercado De um lado Pelo Tarciso De outro Pelo jogador Mário Sérgio Mais a distância Voltou para Vute Vai recuperar Mário Sérgio Para Renato Renato procura Passar para o Schroeder A bola bateu no Schroeder Schroeder é o lateral esquerdo Do Hamburgo Subindo para o ataque Pela ponta esquerda Traçando agora para Jacobs Jacobs marcou E jogou para Jerônimos Jerônimos pelo grande círculo Do gamado apertado Pela marcação De Oswaldo Recua a bola Para o goleiro Está 15 minutos Segundo tempo Falta meia hora Para terminar o jogo Nauro Quadros Grêmio 1 a 0 O Hamburgo não tem jogado É uma beleza Se o Spinoza daqui a pouco Colocar o Caio Com mais velocidade No ataque No contra-ataque Olha lá Olha lá Paulo Caju Para o Mário Sérgio Entrou pela grande área Preparou Tocou no meio Afosta a defesa do Hamburgo O Mário Sérgio Poderia ter atirado em gol Preferiu dar curtinho Se ele dá uma bomba Até gol contra Poderia sair Em Belmonte Não há dúvida O lançamento do Paulo César Foi perfeito Para o Mário Sérgio Ele não chutou forte Preferiu o cruzamento Arremesso cobrado Para o Grêmio O arremesso manual Paulo Roberto Cobrou mal É o segundo lance Que o Grêmio cobra mal É uma Uma preocupação Que eu tenho Os brasileiros Não tem acabamento E cobrança de lance manual Ou perdem o arremesso Ou não sabem Cobrá-lo com força Para dentro da grande área É uma questão De treinamento De educação Que deve merecer a atenção Dos treinadores De futebol no Brasil Bola movimentada Agora para o jogador Jacobs Jacobs vai entregar Agora para Hartwig Hartwig para Jacobs Jacobs vai levantar Para a grande área Subiu para a cabeçada Paulo Roberto Recua para as mãos Do goleiro Mazzarotti 16 minutos Lauro Como é que vai o jogo Em Tóquio Na sua opinião Lauro Olha a gasolina O Hamburgo não tem jogado O que é ótimo Eles ficam tramando bolas Sem saber o que fazer A jogada aérea Não está sendo executada No momento E penetração Eles não conseguem O Grêmio só tem O problema ainda Como agora Da estratégia Do impedimento Do Hamburgo O Renato foi surpreendido Mas o Grêmio Teve nos primeiros 15 minutos 5 ataques importantes Contando um pênalti Não assinalado Sobre o Renato 1 hora e 17 minutos Do verão Desta madrugada De 11 de dezembro No Brasil 1 hora e 17 minutos Da tarde Olha lá Ficou sem goleiro O Hamburgo Renato vai para cima Do zagueiro Salva Jacobs Entregando O Schroeder Quero dizer Entregando para a O contra-ataque Do Grêmio Surpreendeu A defesa do Hamburgo Mas o Hamburgo Não quer saber de nada Ele quer empatar Olha a reação Do Hamburgo Bola para Gros Gros pela ponta esquerda Insistindo Gros Gros topou Na entrada da grande área Para Hansen Quarto Amaro Sérgio Recuperou para o Grêmio Passando uma bola Para o Oswaldo Oswaldo no contra-ataque Driblou primeiro Reteve a bola Bola de Oswaldo Oswaldo entregando Agora para Paulo Cajú Paulo Cajú Olhou todo mundo Marcado Trazou uma bola Para Paulo César Magalhães Paulo César Magalhães Devolveu para o Cajú Mal Olha a bobagem Olha a brincadeira Ficou para Hartwig Hartwig para Magath Entrou Paulo César Magalhães Para fora Pela linha lateral Arremenso manual Para o Hamburgo 1 a 0 Grêmio O Grêmio não consegue Concretizar a situação Aqui na frente Para disparar Para a tranquilidade Do segundo gol Magath pela ponta direita Bola pela linha de fundo Já saiu É tiro de meta O bandeirinha japonês Marcou Confirma o árbitro francês Eu estava dizendo Uma hora e 18 minutos Desta tarde Do inverno japonês Do 11 de dezembro Em Tóquio Uma hora e 18 minutos Da madrugada Deste verão 11 de dezembro Aí no Brasil Olha estamos passando Agora dos 18 Do segundo tempo Já deve começar A passar pela cabeça Do treinador Valdir Espinosa Bonamigo Caio Caio Bonamigo Tratar mais vitalidade E deixar o Grêmio Mais sólido Para garantir Este 1 a 0 E quem sabe Partir para o 2 a 0 Paulo César Lima Seria indicação Para sair É um homem Que pode bater uma falta Fazer um gol Dá um lançamento Como aquele que deu Para o Renato Mas o Grêmio Precisa de Bonamigo Ou de Caio Daqui a pouco acontece Magath Pela meia direita Subindo Levantando na entrada Grande área Afasta Oswaldo A bola ficou Para Vult Olha pressando O Hamburgo Vult Que fala o Roberto Vult Que procurou passar Dominou Tentou na entrada Grande área Em profundidade Paidec Chamou o Mazarop E vai entregar A bola para o Mazarop Aqui futebol Tentativa agora De jogada Invadindo com o Gros Gros parou Olhou todo mundo Marcado Tentou na frente Para Vult Recupera Renato Calma garoto Bola com o Renato O Renato pode entregar Pelo meio Lá vai ele Mário Sérgio pediu Bola com o Renato O Renato quis fazer Tudo O Sassinho perdeu Esse é o problema Do Renato Às vezes ele Não participa Do jogo Coletivamente A bola ficou Agora lá Pela ponta esquerda Com o Maga Maga Vai carregando A bola com o Maga Maga do fundo De tempo Tentou fazer a cruzada Atenção Dividiu com ele Paulo Roberto Recuperou bem O garoto Paulo Roberto Paulo Roberto Tira daí Garoto Driblou Insistiu Pelo menos Ficou com a bola Mas é um risco Rifou a bola Agora Lá vai o Hamburgo Com o Gros Gros entregando Para Vult Vult parou Ainda a bola com o Vult Que está carregando Pelo meio Vai tentar O tiro Parou Na entrada Da grande área Oswaldo E se mandei Atirou no corpo Do Oswaldo Tira daí Paulo César Os dois no toquezinho Para quê Tem que tirar A bola da faixa Perigosa Entrou pela ponta direita Hansen Vai cruzar Perigo Bateu no Baideck Salva a situação Oswaldo Tirando da zona perigosa Olha o Hamburgo Forçando Baideck Caccio Para fora Tem que limpar Eles estão tocando demais O que que eles estão pensando Que o jogo está decidido Lauro É só o Paulo César Magalhães Caiu 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 Entra Caio No time do Grêmio É só o Paulo César Magalhães Lateral esquerdo Olhar para o lateral direito Paulo Roberto E ver o que que o Paulinho Está fazendo Espantando Quando for preciso E a segunda bola Que ele toca de leve Para o Caju Que não tem força Para receber a bola Quer dizer Entra o Caio Agora Que é a força Que eu estava pedindo Do time do Grêmio O Lauro Foi fazer a intervenção E ao mesmo tempo Acho que gritamos juntos O Belmonte Eu e o Juatel Caio está no aquecimento Vai haver modificação No time do Grêmio Deve entrar Caio Provavelmente No lugar de Tarciso A bola ficou agora Com o jogador Camisa número 4 E Jacobs É o momento mais crítico Para o Grêmio Neste segundo tempo Jacobs cruzou Mal Olha a característica O que é o Belmonte Joatel Pereira Vai informar Quem sai para entrar Caio Paulo César Lima Evidentemente confirmando A nossa observação Caju já não tem mais condições De acompanhar o jogo Fechar no meio E Caio seria Com o Renato E com o Tarciso Confirmando O homem para esse contra-ataque Veloz Olha lá Renato entrou pela ponta direita Dribble Ele preparou Tentou de perna esquerda Botou para o Renato Dividiu com o Schleder Ainda Schleder e Renato Renato e Schleder O Schleder atirou para fora Bate na linha lateral Lance manual para o Grêmio Porto Alegre E o Lauro Complete Repito Passa pela cabeça Do Spinoza Exatamente o que passou Pela nossa cabeça Nós dissemos aqui Paulo César Lima Que pode de repente Cobrar uma falta E agora vai cobrar uma falta E decidiu o jogo Com o lançamento Para o Renato Com o gol Olha o Baidek na área Também já perdeu as forças E por isso vai entrar o Caio Está faltando o segundo gol Prepara-se Paulo César Levantou Bola alta No segundo pau Para o Baidek Cabeciou Para trás Atenção Magath está sozinho E alivia Entregando para Hartwig Hartwig correu Dividido com Oswaldo Passou uma bola Pelo meio das pernas do Oswaldo Contra-ataca o Hamburgo Hartwig tentou na frente Marta Deleon Deleon entregando Para Paulo César Magalhões Daí para Baidek Baidek não viu a presença Do alemão Entregou para o Tarciso Derrubado É falta Marca o árbitro Jacobs Caixa número 4 Derrubou o Tarciso Vai entrar Caio Vai sair o Paulo César Caju Lauro É impressionante Como o Tarciso Nesse jogo Está sabendo proteger Bem a bola E cavando a falta O adversário fica Sem condições Não dá Está entendido Oswaldo Bem marcado o impedimento Sem condições Para tirar a bola do Tarciso Que a protege bem Sem fazer a infração Como agora Aqui o futebol da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 1 Hamburgo 0 Em Tóquio Na hora de trocar Suas notinhas Do bolão do ICM Para os certificados numerados Não perca tempo Leve as notinhas Somadas de casa Próximo sorteio Dia 29 de dezembro Chegamos a 23 Passamos da metade Do segundo tempo Continua 1 a 0 Para o Grêmio Mas um resultado Muito perigoso Escaço Se o Hamburgo empata Vai ser um sufoco E pode levar o Grêmio Para uma prorrogação De 30 minutos O Grêmio já poderia estar Com este jogo liquidado Impedimento de Renato O Hamburgo criou Impedimento para o ataque Do Grêmio Na devolução de bola Do goleiro Mazzaropi Na realidade havia Até 3 impedidos Renato, Tarciso E mais o Mário Sérgio O Hamburgo não criou Uma oportunidade Contra 5 Que o Grêmio teve 3 claras E mais 2 Nada do Hamburgo No seu ataque Graças a Deus Nesse segundo tempo Mas está faltando O segundo gol Vamos ver se ele vem agora Lá vai Oswaldo Atravessou a divisória do gramado Para Mário Sérgio Mário Sérgio tem cabeça Tem técnica Tem calma Lá vai ele Tocou para o Oswaldo Entrou antes Entrou um pouquinho Antes do lançamento Oswaldo É uma questão Apenas de cálculo Os alemães são precisos Na criação do impedimento Eles vão se dar mal Agora porque vai ter o Caio O Caio corre Que é um horror Corre igual ou mais Do que o Tarciso Vai ser uma loucura O contra-ataque do Grêmio Lá vai Hartwig Hartwig vai atravessar A divisória do gramado Recebeu as últimas instruções O Caio que já tirou O abrigo e vai entrar Já fez um aquecimento O Grêmio vai mudar o time Vai tirar o Paulo César Caju Que foi uma contratação Providencial Porque ele teve Uma participação importante No gol do Renato A bola ficou agora Pelo meio com o Mário Sérgio O maestro do time Do Grêmio aqui em toque Mário Sérgio entregou A bola para o Renato O Renato vai carregando Atravessa a divisória do gramado Lá vai o Renato O Renato entregando A bola para o Paulo Roberto Paulo Roberto olhou Todo mundo marcado E da bola de Paulo Roberto Paulo Roberto para o Mário Sérgio Mário Sérgio para o Renato O Renato entrou pela grande área Salva a situação E aeronimus Mas o que está jogando Bola o Mário Sérgio O Mário Sérgio está vivendo Os melhores momentos Da carreira dele No Rio Grande do Sul Foi tricampeão brasileiro Para o Internacional Pode ser campeão do mundo Pelo Grêmio Ele cresce Quando joga futebol No Rio Grande Porque joga futebol Aplicado e sério A bola ficou agora Para o Mário Sérgio Mário Sérgio entregando Para o Paulo Roberto Voltou agora para a China A China tentou Para o Mário Sérgio Mário Sérgio pela ponta direita Dividiu bola com o Alemão Ficou caído O jogador Alemão Fora do campo O juiz interrompe o jogo Para marcar a falta Contra o Grêmio Cai e está entrando Vai sair o Paulo César Caju Muda o Grêmio Aos 25 minutos Do segundo tempo 1 a 0 Contra o Bamburgo Ganha o time campeão Da América Enquanto o Caio Está entrando com a 16 O Paulo César Vai passar pelos repórteres Da Guaíba O Belmonte e o Jotel Está saindo o Caju Eu quero dizer o seguinte Eu deixo para que a reportagem Tome a minha frente Porque é importante Ouvir agora O Paulo César Se for possível Talvez não seja possível Ali na pista Não é possível Mas O Grêmio de fato Domina E agora eu tenho a impressão De que vai criar Novas situações Com o Caio Como eu havia dito antes Ok O Paulo César Não colocou o abrigo Está muito frio Ele não gostou muito De sair do time Ainda queria continuar jogando A bola ficou agora Para Belion Belion procurando Passar pelo Hartwig Recupera O Paulo César Para a gente É Caio Caio parou Devolveu a bola Para Belion Belion para Caio A velocidade de Caio Caio foi para cima Do jogador Camisa número 3 Que é Vermaer Antecipa-se Vermaer Recua para as mãos Do goleiro Espais Olha a Gasolim Eu acho até Vou fazer essa colocação Que eu observei Além de ao vivo No monitor O Paulo César Cajuda É porque Determinado Precipitado Essa subscrição Ajudado Porque ele fez um sinal Com a impressão Que eu tive Para o Espinoza E ter cansado Tanto assim Que ele não foi Para o Bestiar Está solidário No banco Fechado no grupo Para o Grêmio Ser campeão do mundo Aqui o futebol Da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 1 Hamburgo 0 Em Tóquio Pintou com o Subinil Essa pintura Vai durar Uma bola de Mazzarotti Tentando o campo de ataque Do Grêmio Para Tarcísio Corrido Uma defesa alemã Agora está dominando Hieronymus Hieronymus Jakobs Jakobs está com a bola Tocando uma bola lateralmente Para o seu companheiro Lá pela esquerda Com o Schroeder Schroeder Marcado pelo Renato Renato em cima do Schroeder Schroeder Renato Schroeder Dividiu com o Paulo Roberto Que manda para fora Lance manual Para a equipe alemã Cobrar Bola tocada Na entrada Na grande área Pressionando o Hamburgo O Grêmio se defende Bola perigosa na área Afasta Hugo Deleon Voltou para a Wood Olha o perigo Corta o Oswaldo Oswaldo procurou Passar a bola Agora para Tarcísio Tarcísio dividido Contra o alemão Que é Hieronymus Hieronymus para Gros Camisa número 8 Subiriu Foi para o ataque Mário Sérgio nele Desequilibre-se Mário Sérgio Subindo Gros Gros entregando a bola Pela ponta esquerda Tentando dominar a Wood Que parou Preparou Levantou Bola perigosa Olha lá Hieronymus E cabeça Gendeu O Mazzarotti Fazendo uma ponte Sensacional Olha o Jakobs Foi lá E quase empatou O jogo João Abel Pereira Mas talvez Seja sinal De título Na taça Libertadores Da América Mazzarotti Defendeu um pênalti E para variar A bola alta Evidentemente Que é a perigosa Do Hamburgo Na grande defesa Do Mazzarotti A primeira Do Mazzarotti A primeira conclusão Com quase meia hora De jogo No segundo tempo O time do Hamburgo Uma falta marcada Pelo árbitro francês Favorecendo o time Brasileiro Do Grêmio Porto Alegrense Campeão da América Mazzarotti tocou Em profundidade Agora para Tarcísio Correndo Tarcísio Abandona a meta Stein Para fazer a defesa Bola de goleiro Para goleiro Stein vai devolver Rápido O Hamburgo Está querendo empatar O jogo Chegamos a 28 Agora O próximo sinal Marcará 30 O Hamburgo Está pressionando o Grêmio O Grêmio só se defende Vaidek tocou Para fora A finalinha das arquibancadas O Grêmio está enfrentando Difficuldades Está sendo pressionado Pelo time alemão Joga com força Agora o time alemão Do Hamburgo Já houve a hora do Caio Se o Grêmio Não marcar a sua intermediária Está chegando a hora Do Bonamigo Para reforçar A intermediária do Grêmio Tarcísio entregou a bola Para Renato Renato parou De perna direita Profundidade para Caio Goleiro Stein Está afastando Uma bola de perna Esquerda Atenção Perder para Tarcísio O Garcísio Foi derrubado Stein derrubou Tarcísio E ganha cartão do amarelo Uma dividida Entre Tarcísio Está e parecia A lateral esquerda É Belmonte Exatamente O goleiro Stein Gosta de jogar Adiantado Por causa da linha Do impedimento Jogou Diz a game Foi dar um pique Para frente Errou Tarcísio Recuperou Mas o goleiro Foi inteligente Praticou a falta Sinal marcando Uma e meia Da madrugada De sábado Placar brasileiro Grêmio 1 a 0 Se aproximando Do título mundial Interclubes Ok Madrugada de sábado Para domingo No Brasil Prepara-se Para fazer a cobrança Agora Maricérgio Levantou Oswaldo De cabeça Dá um Munhecaço O goleiro Stein Voltou Uma bola Para a China China Contra Magad Magad E China Antecipação Do Paulo César Magalhães Tocando Uma bola Pelo meio Para Caio Caio Atrasou Para Maricérgio Controla O jogo O grande O grande Círculo Do gramado Tentou Passar Agora Para Paulo César Magalhães Mal Para fora Pela linha Na penal Esta é a Guaíba Com o Nacional Rio Planalto Brasília Capital Belo Horizonte Capital Curitiba E a grande Rede Guaíba Dos esportes Vermaia Vai cobrar Para o lance Manual Para o Hamburgo O Grêmio Ganha por 1 a 0 O Hamburgo Tentando empatar A partida Vamos para 30 minutos Ficarão Faltando 15 Para terminar O jogo Nervosismo Intenso Acredito Em todo Rio Grande do Sul E onde haja Um gremista Em todo o Brasil Olha o Hamburgo Bola movimentada Na entrada Na área Preparou Rol Catirou Pela linha De fundo Uma bola alta Perigosa Joabel Pereira O Grêmio Passa por terríveis Momentos Aqui em Tóquio Sem dúvida Alguma Agora Como o Lauro já disse O Hamburgo Está no chuveirinho Levanta a bola E sempre é um jogador Para o rebote Desta vez Foi o Rolf Que para a sorte Do Grêmio Pegou embaixo A bola subiu muito Passou por cima Do gol do Mazzarop O placar é brasileiro 1 a 0 O Grêmio Mazzarop levou o amarelo Porque está retardando O jogo Faltam 15 minutos Para o Grêmio Ser campeão do mundo E eu quero dizer o seguinte O Spinoza Tem que botar O Bonamigo Porque o China Está meio sozinho Por mais que se esforce O Osvaldo E o Mário Sérgio Para Mas homem de marcação Mesmo Que é o que está precisando É a origem Do problema Só tem o China Está na hora Do Bonamigo O Osvaldo O Osvaldo Está pedindo Para sair É verdade O Grêmio Trocou 4-4-2 Por um 4-3-3 Tarciso Renato E Caio Não estão bloqueando No meio campo Os alemães Tem maioria De jogadores No meio campo Osvaldo Já baixou As meias Vai entrar O Bonamigo Está tirando O abrigo O Spinoza Está sintonizado Na Guaíba Combinando tudo Aqui com o comentarista Lauro Quadros Vamos ver se confirma De novo Dissemos que Caio Deveria entrar no lugar De Paulo César Caio Achamos que agora Poderia sair o Osvaldo Para reforçar Com o China E Bonamigo Dois homens de marcação Na intermediária do Grêmio Olha lá Mário Sérgio Para Tarciso Tarciso entrou Dominou na cabeça Vai tentar o cruzamento Do fundo de dentro Cruzou Fechado demais Tiro de meta Para o Hamburgo João Carlos Galmonte Continua no aquecimento Paulo Bonamigo Quando Tarciso Foi a linha de fundo Fez o cruzamento Muito fechado Tiro de meta Para o Hamburgo Placar brasileiro Grêmio Perto do título mundial 1 a 0 Contra o Hamburgo Renato O Rolf entregando A bola lateralmente Para o seu companheiro Jerônimo Subindo para o campo de ataque Passa a bola Pela ponta esquerda Agora para o Rolf Rolf vai carregando Olha o Hamburgo Bola com o Rolf Rolf entregando Para Maga Maga perdeu para a China China tentou Agora para Tarciso Bola com a China Foi empurrado É falta Rutkin empurrou Chino Diz francês Marca falta Favorecendo o Grêmio Porto Alegre Aqui o futebol Da Guaíba Com o jogo do Bano Grêmio 1 Hamburgo 0 Em Tóquio O Banco Habita Sul Agora com mais agências Está junto com você Para fazer o todo crescer Mazarop vai tocar a bola Para o campo de ataque Faltam 13 minutos Para terminar o jogo O Hamburgo coloca de novo O Grêmio no impedimento Até na devolução do goleiro Tem havido também Muito cochilo Dos jogadores de ataque Do Grêmio Para esse detalhe Estão desatentos Lauro É verdade O Bonamigo não pode demorar Muito a entrar O China está marcando Sozinho Está jogando por 2 e 3 Vai lá Bonamigo Atenção Uma bola no ataque Do Hamburgo Apareceu na jogada Paulo Roberto Paulo Roberto afastou Entregou agora para Maricers E corta luz Para Tarcísio Tarcísio escapou Pela ponta direita Vamos ver essa bola aí Caio livre Fala com o Tarcísio Levantou para Caio Atenção Pode ser O segundo gol Dominou Preparou Atenção Tentou Foi derrubado Oswaldo Oswaldo Está de meias baixas E o Lauro Quadros Do Hamburgo Pela linha de fundo Golpe de vista Do Mazarop Agora 34 Faltam 11 minutos Para terminar a partida Bola para o camisa Nacional Rio Planalto Brasília Bola tocada Agora pela meia direita Com Hartwig Hartwig pela ponta direita Procurou passar a bola Para o seu companheiro De equipe camisa Número 9 Diretor Hansen Volta para Maricers Olha a calma dele Entregando agora para Renato Segura essa bola aí Renato Espera a colocação Espera a colocação do Paulo Roberto Paulo Roberto entrou Parou pela ponta direita Vai cruzar Olhou Todo mundo Marcado Entrou Caio De cabeça A calma O goleiro Quase que o Caio acertou o cantinho É Belmonte Deu para ver bem daí Em dois lances Um de fora da área Agora numa cabeceada Sensacional Caio quase marca o segundo gol Falta pouco Muito pouco Para o Grêmio ser campeão mundial De futebol Aqui no Japão 1 a 0 Gol de Renato Informando Strasburger Você sabe de pisa Olha o Rolf Rolf levantou para a grande área Abangou na meta Mazaroff para fazer a defesa Estamos saltando as emissoras Catarinenses Rádio Princesa de Lages Rádio Itapiranga de Itapiranga Índio Condá Também de Chapecó Junto com outras emissoras Como a Sociedade Catarinense De Jumaçaba Progresso de Descanso Iracema de Cunha Porã São Carlos de São Carlos Grêmio 1 Hamburgo 0 Chegamos agora a 36,5 Faltando 8,5 Meio para terminar Prepara-se para movimentar agora A cobrança da falta Para a equipe do Grêmio O jogador Mário Sérgio Mário Sérgio tocou Deixou para a China Chira para Mário Sérgio Para cá E o encoberto Pelo pique da bola Lance Marual para o Hamburgo Você sabia que no preço De todo produto Que você consome Está incluído o ICM Exige as botinhas Só assim você pode ter certeza De que o imposto Vai reverter em seu benefício Ataca a equipe do Hamburgo Camisa número 4 Adiantado Jacobs Perdeu para Deleon Deleon para Mário Sérgio Mário Sérgio para Bonamigo Bonamigo está muito frio Não acertou uma até agora A bola com Hartwig Hartwig lutando E entregando para Rolf Rolf pela ponta direita Mete Paulo César Magalhães É por mais que o jogador Aqueça O Spinoza está preocupado E o Bonamigo aqueceu bastante Ele entra sem o ritmo do jogo Que os outros já tem Os outros estão mais cansados Mas estão com a embocadura do jogo Agora engrossou o Caio O Caio vai ganhar o amarelo E o Kelly desmaga Momentos críticos da partida Faltando 8 minutos E uma falta para o Hamburgo cobrar Dificuldade Que o Grêmio está enfrentando Neste final de jogo Aqui em Tóquio Prepara-se para fazer a cobrança Hieronymus Momentos decisivos do jogo Prepara-se Hieronymus Vai ser autorizado pelo árbitro Todo o Hamburgo subiu para o ataque Levantou o Hieronymus Olha lá o perigo Da de munheca Mazzarotti Tirando da zona perigosa A bola ficou na ponta esquerda Para a Rútica Deixou sair Linha cabeça o manual Para o Hamburgo O Grêmio deixa livre Lá pela esquerda O jogador Rolf Levantou para a grande área Subiu para a cabeçada Foi encoberto Paulo César Voltou agora Onde está Caio Todo o Grêmio se defende Sobrou para Vermaio Lá no jogo perigoso Salva Renato Recebeu a falta O juiz marcou a falta Praticada sobre Renato Quase que se desentendeu Com o alemão Mas está de cabeça fria O Renato Está no dia dele Em Joabel Pereira É verdade Sentiu que não podia Engrossar ali A palma era a favor Do Grêmio O negócio era ganhar tempo Foi isso que fez Aguentou firme Afinal O Grêmio já está Na contagem regressiva Para ser campeão Mundial de futebol É uma disputa Muito grande Para saber Se além da vitória Que se Deus quiser Vai acontecer Quem será escolhido Como o melhor Mário Sérgio Renato Renato Mário Sérgio O Renato Também está em toda parte Jogando até de zagueiro Como na última oportunidade E eu estou gostando muito Gostando demais O Michel votou O juiz francês Que não deu um pênalti Sobre o Renato É verdade Seu grande erro Mas está em cima Principalmente coibindo Qualquer indisciplina Jakobs para Maga Maga entrou pelo meio Bateu no Deleon Pela linha de fundo Jakobs O Líbero Abandonou a sua posição E atacante O Hamburgo Continua sufocando o Grêmio 39 Faltam 6 minutos 1 a 0 o Grêmio O Grêmio só se defende agora Prepara-se para cobrar O escanteio Lá pela ponta esquerda O jogador Vucic Vai partir para a bola De perna direita Olha o perigo No segundo pau Subiu para a cabeçada Paulo Jáser Magalhães Entraram dois Deleon Tocou agora Para Vucic Experimentou Atirou Bateu na zaga Tira daí Renato Dá um picão E faz o jogo certo Manda a bola Para fora do campo Bola para o mato Que o jogo é de campeonato Sentiu a perna O Renato Sentiu a perna Está com o Clembras Está com o Clembras Ele poderia ter tocado Quem sabe Mas também exigiu demais Uma hora como essa Um pouco mais para frente Em primeiro lugar Para o campo do Hamburgo Pela linha de lado E não ter exigido tanto Porque parece que é Clembras Já que ele está tocando Na ponta dos pés Olha lá Ataca o Hamburgo Corta para o César Magalhães Tirou o Caio O Grêmio não consegue Tirar a bola Da defesa Outro Agora para Jerônimos Pressão do Hamburgo Para Magath Magath contra o jogador Bonamigo Bonamigo para Caio Ou o toque de bola Toque de bola De Bonamigo Uma falta contra o Grêmio Vibra a torcida alemã E os japoneses Que torcem para o Hamburgo Aqui A torcida está dividida Meio a meio Entre brasileiros e alemães Com apoio Hora de japoneses para alemães Hora de japoneses para brasileiros Magath Cobrou Atenção Entrou o Iacobos Olha o perigo Situação difícil E jogou Gol Do Hamburgo Schneider Camisa número 2 Empata a partida A 40 minutos A pressão era sufocante O Grêmio tinha remato Fora de campo Jogava com 10 O Hamburgo empatou E por 4 minutos e meio O Grêmio deixou escapar Uma vitória certa E agora quem sabe Tenha que ir para a prorrogação De Mabel Pereira É verdade Com a tática que vinha jogando No segundo tempo Bola no chuveirinho Dentro da área do Grêmio Depois do rebote Schroeder Com o Mazalato já no chão Tocou a bola Para o fundo da rede Schroeder Salvando o Hamburgo Pelo menos o tempo Regulamentar até aqui Empatando a partida A única jogada Que a gente temia Olha lá A bola por elevação No segundo pau Ela foi a parada Por Jacobs Que deu de cabeça Para Schroeder complementar Essa bola Quando o alto jogador Alemão Jakob Subiu no 4 Venceu A Paulo César Magalhães Essa bola Por elevação Acabou empatando o jogo E complicando A decisão Em Tóquio Faltam 3 minutos 3 minutos Para terminar o jogo O Hamburgo Está muito inflamado Volta a campo Renato 1 a 1 Em Tóquio O Grêmio deixou escapar A vitória No fimzinho Bola com Jacobs Para Magalhães Magalhães Para Hansen Salva Baideck Todo o time do Hamburgo Em cima A bola ficou agora Pela meia esquerda Onde está colocado Hansen Hansen para Rowe Rowe pela ponta esquerda Em cima do Paulo Roberto Procurou passar Tira a bola Da zona perigosa Bonamigo Bonamigo entrou muito Frouxo na partida Não acertou uma Até agora A bola ficou No lado esquerdo Insistindo Rude Rude Bonamigo agora Bonamigo tentou tirar Cercou de um lado Para outro Não conseguiu tirar Paulo Roberto Ficou atrasado Meteu-se na jogada Para a dominada Bola Rowe Rowe atrasou Para Jerônimos Vai de novo O time do Hamburgo Bola passada Pelo lado direito Para Vermaier Vermaier passou Pelo Caio Entregando da ponta direita Para Magalhães Para Vermaier Jogo aéreo Para a entrada Na área do Grêmio Corta Baideck De cabeça Baideck para Mário Sérgio Mário Sérgio Passou uma bola Para Caio Caio ao lado Do grande círculo Do gramado Entregando para Tarcísio Tarcísio Deixou para Caio Aparece na jogada Jakob para controlar A situação Jogador importantíssimo Foi ele que cabeçou Aquela bola No segundo pau Para o empate Do Hamburgo O Líbero Jakobs Atacando a equipe Do Hamburgo Agora com Jerônimos E Jerônimos Entregando uma bola Para Wutke Wutke passando para Rowe O Grêmio deixa O Hamburgo jogar O meio campo Do Grêmio Está deixando O meio campo Do Hamburgo Jogar É um perigo A bola ficou Agora para Hartwig Pela ponta direita Bateu no Caio É lance manual Favorecendo A equipe alemã 43 e meio 1 e meio Para terminar a partida 1 a 1 em Tóquio Uma bola passada Pela ponta direita Camisa número 9 Oh Hansen Para fora Pela linha lateral Foco Aqui em Tóquio O Grêmio já poderia Estar com a partida Liquidada Mas o futebol Tem uma regra fatal Quem não faz Leva A bola ficou Agora para Deleon Deleon Entregando para Mari Sérgio Mari Sérgio carregou A bola com Mari Sérgio Tocou para fora Pela linha de lado Arremesso manual Entramos no último minuto Do primeiro tempo Lauro Do segundo tempo Quero dizer Último minuto da partida As duas modificações Do Spinoza Foram bem intencionadas O Caju não aguentava mais Entrou o Caio Para o contra-ataque veloz E o Bonamigo Para fechar mais No meio campo Onde o Grêmio Estava levando desvantagem Na sua intermediária E precisava alguém O Oswaldo cansou E inclusive parece Que sentiu um pouco Para ajudar o China Na marcação Mas os jogadores Não corresponderam O Caio Entrou nervoso E o Bonamigo Parece que está Um pouco frio realmente E não entrosou Sei lá Se amarelou A verdade é que Não entrou bem E a minha preocupação É que alguns jogadores Já não tem o mesmo desempenho físico Para uma prorrogação Os alemães estão atacando Com o Hartwig Está terminando a partida Vamos para a prorrogação Um a um Jakobs Importante jogador do Hamburgo Subiu Foi para o ataque Entregou a bola Agora para Vermeer Vermeer em cima do Caio Entregou para Jakobs O Grêmio deixa o Hamburgo Jogar muito à vontade Sobrou para Caio Vai para o contra-ataque Lá vai ele Ainda bola com Caio Caio deu para Renato Renato parou Antecipação de Schroeder Voltou a bola Para o jogador Ansel Ansel para Rolf Rebatida de Paulo Roberto Paulo Roberto levantou No meio na tentativa De Caio Cai para Renato Renato pela ponta direita Passou pelo Jakobs Lá vai Renato Entrou pela grande área Vai cruzar Driblou Afasta a zaga alemã Para escanteio Sufoco de novo Sobre os alemães Agora de Renato Belmonte Bom, agora o Grêmio Coloca os dois zagueiros Na área Cobrado e escanteio Atenção Mário Sérgio Levantou de novo Hieronymus Linha de fundo Novo escanteio Belmonte Contra a equipe alemã Está esgotado O tempo regulamentar Vai terminar a partida Um a um Prepara-se Mário Sérgio Para fazer a cobrança Pela ponta direita Adiantados Paidec e Deleon Prepara-se Mário Sérgio Quem sabe aí Último cartucho do Grêmio Partiu para a bola Mário Sérgio Mário Sérgio Levantou o jogo aéreo Subiu para a cabeçada Deleon No segundo pau Para Renato de esquerda Tinha boa oportunidade Mas o giro caiu Na perna ruim Na perna esquerda E termina o jogo Termina a partida Vamos ver se vai haver Movimentação do Joabel Pereira Com microfone sem fio Da Rádio Guaíba Vai lá Joabel Vamos ver a movimentação Da reportagem Diga Haverá um intervalo De cinco minutos Neste exato momento E só depois Começará a prorrogação Que terá quinze minutos Para cada lado Com mudança de lado Aos quinze Evidentemente O Joabel Pereira Já se aprovou É tudo ou nada Agora vai prevalecer Também o aspecto físico Então vamos ver O que vai acontecer Ok Muito obrigado O técnico Valdirio Espinosa Se vai prevalecer O aspecto físico Se eu pudesse Eu ouviria O Itó O Itó Tudo de novo Tudo de novo Para decidir o título Mundial Interclubes Armindo Antônio Rosonim No futebol Da Guaíba Ok Belmonte O detalhe é que O juiz sorteou De novo o lado E o Grêmio De novo ganhou O lado escolhido Pelo Deleon Que é o lado esquerdo Da cabina Da Rádio Guaíba Rápido Moron Atenção Vamos agora Para a prorrogação O árbitro vai autorizar Ainda não autorizou Autorizou agora Atenção Vamos para o complemento De mais 30 minutos Grêmio 1 Hamburgo Também 1 Quem for melhor Dos próximos 30 minutos Será o campeão Do mundo Em 83 Saída para o Hamburgo A bola ficou para Magath Magath lateralmente Entregando uma bola Para o seu companheiro De equipe Que é o lateral direito O Remaier Remaier dá para Gru Gru pelo meio Procurou passar Pela marcação de China Mais animado o Hamburgo Bola com o Bonamigo Lançado em profundidade Ruck Paulo Roberto Ruckua Para as mãos do goleiro Mazzarop Del Monte O Paulo Roberto Apareceu na hora exata E China sentiu a perna Está mancando dentro do campo No início da prorrogação Observem China está sentindo a perna O Grêmio já mudou o time É outra desvantagem O Grêmio não pode mais mudar O Hamburgo ainda pode fazer Duas modificações Da prorrogação Lauro É está me sentindo Está me palpitando Quero dizer Estou sentindo o cheiro De jogo heróico Aqui em Tóquio Jogador Em condições precárias Como o China agora Quem sabe daqui a pouco Com 10 homens Está pintando Mas vamos lá Delião entregou a bola Para Renato Renato pela ponta direita Lutando contra Schroeder Ele afasta Schroeder Voltou agora para Ruff Ruff E atrasou a bola Para o seu companheiro De equipe que é Jacobs Vai para o contra-ataque Alemão Passando uma bola Para Magath Magath pela meia direita Tenta entregar agora Para Hartwig Hartwig está sendo cercado Pelo jogador Maris Sérgio Bola de Hartwig Hartwig entregando No grande círculo Do gramado Mais atrás Para o seu companheiro Guru Guru passou a bola Para Magath O Grêmio está deixando O Hamburgo muito solto Para o toque de bola Quarta Paulo Bola agora para Ruff 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 para o seu companheiro De equipe que é Hartwig Hartwig para Ruff 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 para Hartwig Está gostando do jogo O Hamburgo Bola para Hartwig Para Ruff Para Ruff Parou Dominou na entrada Na grande área Afasta Baideck Montou a bola Para Hartwig Atirou pela linha de fundo Tiro de meta Para o goleiro Mazarop Lauro Quadros Estes primeiros 90 segundos O amigo ficou olhando O Hartwig bateu Ainda bem que errou O China que está sentado Lá sendo atendido E do jeito Que estão fazendo No China Então será que é Câmbra Pela forma como estão Atendendo o China ali O Deleon O capitão do time Parece que é Câmbra Se o China continuar Sentindo assim Só tem uma solução Ainda bem que o Bonamigo Está em campo Trocar Botar o China Numa ponta E trazer o Tarciso Para fazer a movimentação Ajudar o Bonamigo Mas parece que ele se recupera O China A bola com o Deleon Deleon de perna direita Procurando passar Agora pelo lado esquerdo Para Paulo César Magalhães 1 a 1 em Tóquio Bola com o Paulo César Paulo César Procura passar em profundidade Para Tarciso Subiu para a cabeça Voltou a bola Onde está pela ponta direita O Vucchi Vucchi foi desarmado Pelo Caio Caio tentou atrasar A bola para Paulo César Magalhães Apertou o adversário Atrasou para a China A China dividiu Atrasou para Paulo César Magalhães Agora pela Bonamigo Bonamigo pela meia direita Vamos ver se ele acerta Girou Dominou Boa bola Interregando agora Para Paulo César Magalhães Para Deleon Subiu Foi para o campo de ataque Está Caio livre Pela ponta esquerda Bola passada para Caio Recolheu Dominou Cercado pelo Vermeir Procura passar pelo Vermeir Dominou de perna direita Levantou para Tarcísio Deixou passar para o Renato Preparou De perna esquerda Atira gol Gool Do Grêmio Renato Caio Abriu na ponta Levantou pelo meio Mário Sérgio Ergue as mãos Para o céu Como agradecendo a Deus Pelo gol de Renato Joadel Pereira Há 3 minutos Na prorrogação Grêmio 2 Hamburgo 1 O Lauro disse Que estava com jeito De jogo heróico E parece que é isso Que vai acontecer China Com o tornozelo Sentindo Renato com câimbras Mas o Grêmio com alma Foi o Deleon Para a frente Encostou para o Caio Trouxe da ponta Para o meio Levantou Tarcísio entrou Como centroavante Mas não bateu em gol Pendiou de cabeça Para trás Aí Renato recebeu No pé direito Trouxe para o esquerdo E fuzilou outra vez O goleiro Stein Na prorrogação 1 a 0 No jogo 2 a 1 Grêmio Se havia alguma dúvida Sobre o melhor em campo Entre Renato e Mário Sérgio Não há mais dúvida Renato Prepara-se Magath Vai cobrar uma falta Para o Hamburgo Depois dá uma saída 2 a 1 Para o Grêmio Partiu para a bola Magath Levantou Perigo na área Afasta Caio Como se fosse zagueiro Voltou a bola para Jacobs Jacobs Levantou para Ansel Ansel levantou para Rowe Subiu Afastou de cabeça Deleon Completa a China Para fora da grande área Entrou Vermaier Pela ponta direita Deleon nele Vermaier atirou Batendo Deleon Subiu Escanteio Contra o Grêmio O Deleon Foi lá na dividida Mas só conseguiu Abafar a jogada Porque a bola bateu nele Subiu perigosamente É escanteio Belmonte Os alemães Agora se projetam Todos para a grande área Do Grêmio Porto Alegrense Magath Vai fazer a cobrança Do escanteio O massagista Corre para trás do gol Tentando levar Instruções do técnico Ernest Rappel 2 a 1 Grêmio Renato Renato Prepara-se Para fazer a cobrança Lá pela ponta direita Colocado Magath É ele mesmo Partiu para a bola Levantou Com um efeito Olha o perigo A bola bateu Na cabeça do Renato Do time E foi para o escanteio Mas essa bola Veio para um efeito Bárbaro Belmonte Sem dúvida alguma Grande efeito Novo escanteio Contra o Grêmio Pela ponta esquerda Prepara-se para fazer A cobrança Vud De Grêmio 2 a 1 5 minutos Da prorrogação Vud Que levantou Bola perigosa Jogo aéreo Arrasta o O caudilho Do Grêmio Volta a bola Agora para Vermaier Vermaier Marcado pelo Tarciso Tarciso E Vermaier Tarciso Desarmou o adversário A falta Marca o árbitro Favorecendo o equipe Do Hamburgo Pela direita De ataque Ele é um Lauro Quadro É uma grande Arbitragem Nesse momento A presença física Inclusive Do senhor Michel Votrou É um negócio Exuberante O Grêmio O Grêmio O Grêmio vira Contra o futebol Europeu 2 a 1 Atenção Falta a cobrada Pelo Vermaier Olha o perigo Jacobs Vai deck Voltou Confusão Tira Paulo César Magalhães Voltou para Maca Maca Renato Renato levanta a bola Para Tarciso Tarciso para Renato Renato tocando a bola Pela meia direita Bate no jogador Coru Recupera Rolf Rolf levantou na entrada Da grande área Portou Deleon Deleon Entregando a bola Para Tarciso Tarciso no grande círculo Do gramado Bola para Renato Estava voltando Estava impedindo Lauro o quadro É preciso dizer agora Em favor do Caio Principalmente Que iniciou a jogada Do segundo gol E do próprio Bonamigo Que já fecha melhor Cobrindo até o China Que sente muito No segundo tempo Que as modificações Se confirmaram Úteis Pelo menos Na prorrogação Com Caio e Bonamigo Ok Caio e Bonamigo Estabilizaram na prorrogação Depois de ouvir As prelações Do Espinoza No fim dos tempos Regulamentares Conseguiu Continua Pressionando o Hamburgo Bola para o Tarciso Tarciso para Caio Olha a velocidade do Caio Caio passou Foi trancado É falta Foi no corpo dele Zagueiro alemão O Ziz está marcando A falta praticada Sobre Caio Pelo camisa número 5 Hierônimos Aqui futebol Da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 2 Hamburgo 1 Em Tóquio Prepara-se para fazer A cobrança Paulo César Magalhães Entregou para Mário Sérgio Mário Sérgio Para Paulo César Magalhães Paulo César Magalhães Abriu na ponta esquerda Para Caio Caio vai Griblou primeiro Tocou para Mário Sérgio Mário Sérgio para Bonamigo Bonamigo na entrada da área Para Tarciso Abandona a posição Para dominar a situação Vurou Vurou camisa número 8 Dividiu com o Tarciso Bola fora pela linha lateral Tem um campeão a seus pés Tênis campeão Estrasburger Você sabe onde visa São agora 2 horas e 3 minutos Da madrugada de domingo No Brasil 2 e 3 Do inverno deste domingo A tarde aqui em Tóquio Guaíba com o Nacional Rio Planalto Brasília Comandando a grande rede Guaíba dos esportes Bola movimentada pela ponta esquerda Vai carregando Subindo Dominou Vutke Vutke levantou Subiu para a cabeçada Quarta de cabeça Deleão Deleão para a China China para o Mário Sérgio Mário Sérgio entrega a bola Para o Bonamigo Bonamigo entregando para cá E cai de cabeça Agora para o Mário Sérgio Mário Sérgio para o meio Com o Bonamigo Bonamigo é trancado É falta de golpe Sobre o Bonamigo Saudamos a torcida paulista Que está sintonizada Com a rádio Gazeta de São Paulo Alô, alô, São Paulo Grêmio 2, Hamburgo Com a ajuda dos paulistas Também poderemos chegar lá Mais fácil Bola movimentada agora Com o Renato Renato pela ponta direita A rebola com o Renato O Renato procurou passar Dividiu com ele O camisa número 2 Schroeder para fora Ter a linha lateral Lauro Vou me lembrando agora Ranzolindo Que o Renato declarou Prometeu a diretoria do Grêmio Depois da última multa Não teria problema Porque ele ia ganhar o jogo Aqui em Tóquio E o bicho ia ser grande Como vai ser grande Se Deus quiser E compensava a multa Renato está pela ponta direita Parou, dominou Por trás dele Roof E falta sobre o Renato Uma falta boa Para o Grêmio cobrar Pela ponta direita De ataque Ao lado da grande área Mário Sérgio Pediu para cobrar Agora o Grêmio está catimbando Nove minutos Faltam seis Para terminar o primeiro tempo Da prorrogação Dois a um Grêmio Aqui Guaíba Em colaboração Com o Correio do Povo E a Folha da Tarde Está transmitindo Para todo o Brasil E para mais de 60 países Como áudio alternativo Para a televisão Prepara-se para fazer A comuna Mário Sérgio Tirou mal Para fora Pela linha de fundo Volta o Lauro O banco Está atirando Pedras de gelo Para os jogadores A pedido Uma para o Gino Uma para o Hugo Deleon Pedras de gelo Para refrescar A bola está na defesa Com o Jacobs Jacobs para Maga Maga tenta sair Da defesa do Hamburgo Para o campo de ataque Com o Maga Maga parou Na linha divisória Do gramado Entregando para o Schroeder Schroeder está Para a ponta esquerda Entregando a bola Para o Wutke Wutke parou Cercado para o Tarcísio Procura passando Para o Tarcísio E Wutke atrasou O Renato acompanha A jogada de defesa Do Hamburgo Que ficou todo desajeitado Nesta tentativa de ataque Wutke para O Grêmio espera o Hamburgo No seu campo de defesa Bola com o Wutke Levantou Na entrada da área Cortou para o amigo Rebote para o Schroeder Tirou pela linha de fundo A direita da meta de Mazaroc Estou saudando as emissoras Do Rio Grande do Sul Que estão conosco São elas A Rádio Guaraí de Guaraí Planalto de Passo Fundo Gazeta de Alegrete O Irapuru de Passo Fundo Rádio Carazinho de Carazinho Santo Ângelo Sepete Arajú de Santo Ângelo Repórter AMFM em Juiz Cultura de São Borja Gazeta de Itapera Progresso de Juiz Giruá de Giruá Difusora Voz de Bagé Emissoração Brasileira de Horizontina Rádio Aurora de Guaporé Cidade Vacaria Marapá de Iraí Palmeira de Palmeira das Missões Cruz Alta de Cruz Alta Pento Gonçalves Caçapava de Caçapava do Sul Cultura Caciquiense Cabacoense de Cabacuã Miriam de Farroupilha Todas estas e outras mais Com a Guaíba transmitindo de toque O Grêmio 2x1 Ataca o Hamburgo Bola para Jacobs Tentou de cabeça A cara a Mazaroc Esse Jacobs é um perigo Belmonte O Grêmio precisa dar um jeito De segurar esse cara É o líbero do Hamburgo E quando ele vai é um perigo É verdade Eu estou notando Belmonte Que é o time Um dos times que o Grêmio usou Na Libertadores Que o Bonaligo também jogou A Libertadores Com China Houve essa composição Apenas com Já que o Caio está em campo Saiu o Paulo Caju Apenas com o Mário Sérgio No lugar do Tita A madrugada deste domingo Continua tensa e nervosa Em todo o Brasil 11 minutos e meio A tentativa do Hamburgo Está quase terminando O primeiro tempo Da provocação de 15 minutos Bola movimentada Agora de Paulo Roberto Paulo Roberto entregando Para Tarcísio Tarcísio pode ir Para Paulo Roberto Boa bola Não O Bandeira errou O Bandeira japonês Errou agora E não estava impedido Paulo Roberto Um erro do Bandeira E confirmado Pela arbitragem Lauro Paulo Roberto Inclusive tomou Cuidado de partir Só depois que a bola Foi lançada à frente Ele estava antes Da linha da bola A tentativa do Hamburgo Foi o Jacobs Jacobs está de novo Na frente Entregou para Fudke Fudke entregou Para Rocco Pela linha de fundo É um baita jogador Esse Jacobs Camisa número 4 Do Hamburgo É o jogador Que desequilibra A partida Quando ele sai Da defesa Para o ataque Na hora Volto a dizer Jacobs Número 4 Do Hamburgo É um dos três melhores Em campo Pela ordem Renato Portaluco O autor dos dois gols Que darão a vitória Ao Grêmio É o que esperamos O Mário Sérgio Que é o maestro Do time Que vai ser campeão Do mundo Segundo esperamos E esse sensacional Número 4 Jacobs Zagueiro do time Do Hamburgo Mas que também Eventualmente É um grande atacante Qual é o detalhe Moro Vamos para 13 minutos Faltam dois Para terminar O primeiro tempo Da prorrogação O Grêmio recuperou A vantagem Em toque Grêmio dois Hamburgo um Aqui Guaíba Com o jogo do ano O Banco Habita Sul Agora com mais agências Está cada vez mais Junto da região sul Uma bola com o Tarciso Tarciso perdeu Para a Grou Grou é o que dá Cobertura Subida de Jacobs Voltou uma bola Agora para o jogador Hansen Tentou para Rolf Rolf pela meia esquerda O Grêmio de novo Se dentro Espaço ao Hamburgo Bola com o Rolf Rolf atrasa a bola Para o seu companheiro E o Jerônimo Corta com as mãos Renato vai ganhar Cartão do Amarelo Isso é considerado Como anti-esportividade Ganha cartão do Amarelo Renato se desculpa Perante o árbitro E ganha A simpatia De todos os japoneses Num gesto Muito bem estudado O Renato ganhou A simpatia De todo o público Japonês Porque ele já fez dois E depois de uma malandragemagem Está pedindo desculpas Os dias da partida Volta o sol a brilhar Prepara-se Jerônimo levantou Olha o perigo Afasta de cabeça a China China mandando uma bola Para fora Pela linha lateral Um novo arremesso normal Para o Hamburgo cobrar 13 minutos e 50 segundos 1 minuto e 10 Para terminar o primeiro tempo Da prorrogação Lá vai o Hartwig Dobrador de laterais Como quem cobra esse canteio Olha o perigo Hartwig levantou Colocou a bola Na pequena área Afasta de cabeça Bom amigo Cobrou mal Dessa vez ele deu um pulinho Reversão de lance Errou a cabeça anual Está protestando Reclamando Vai ganhar uma amarelinha Por reclamação Lauro Quadros O Hartwig Camisa 6 Levou cartão amarelo E mereceu Porque de fato Não procedia A reclamação do Hartwig Ele na tentativa De cobrar um lateral A de Jaume Santos Que foi o mestre Dessa cobrança E aí é um segredo Tem que usar a impulsão Mais com uma mão Praticamente com uma mão só Colocando as duas na bola Mas dando força Apenas ao movimento De uma das mãos Como fazia o de Jaume Santos Mas ele na ânsia De tocar a bola Como um chute Para a área do Grêmio Acabou levantando O pé esquerdo E o japonês Flagrou Está terminando o primeiro tempo Da prorrogação em Tóquio Aqui Guaiba Grêmio 2 Hamburgo 1 Vamos para os últimos 15 minutos Estão prontos Virem de lado O Grêmio teve uma vantagem Perdeu a vantagem Ao fim do tempo regulamentar Mas recuperou 2 a 1 para o Grêmio Uma bola para Tarciso Tarciso Entrou para Caio Caio para Tarciso Estava voltando Caio Impedimento marcado Pela bandeira japonês O bandeira vermelha Tem um com bandeira vermelha E outro com um verde limão A bola ficou agora Pela meia esquerda Com Magath Magath entregando Na ponta direita Para Ruff É a pressão Do time alemão Ruff ganhou Do Paulo César Magalhães Do fundo de canto Cruzou para a área No perigo Ralf Hansen Dominou Preparou Defendeu O Mazzaroff Agora deu sorte Para o Grêmio Porque eles estavam Quase empatando A partida Eles tiveram Duas chances Na primeira Chegaram a ajeitar Para o chute Na segunda vez O Hansen Atirou No canto O Mazzaroff Segurou E o resultado Está garantido Pelo menos no primeiro tempo Da prorrogação Que termina agora 2 a 1 O Grêmio Duas vezes Renato Era muita coisa Se o Grêmio tomasse Um gol ao final De novo Eles estavam cansados Eles estavam cansados O China Começou com problemas De câimbra O Renato também Mas está recuperado O Grêmio Vamos para os últimos 15 minutos De 120 minutos De futebol Já tivemos 105 minutos Faltam 15 minutos A pita O álito Renato Dá para Mário Sérgio Vamos para os últimos 15 minutos O Giz parou Para marcar uma falta Falta praticada Sobre Mário Sérgio No jogo De abafa dos alemães Aqui o futebol Da Guaíba Com o jogo do ano Grêmio 2 Hamburgo 1 Em Tóquio Tem um campeão A seus pés Tênis campeão Estrasburger Você sabe onde pisa Delemo entregou A bola para Mário Sérgio Mário Sérgio Pela meia esquerda Procura passar para Caio Caio procurando E o lance contra Vermeyer Insistindo contra Vermeyer Não conseguiu passar O Giz marca Bola fora Em arremesso manual Para o Hamburgo Prepara-se para fazer A cobrança Vermeyer Vermeyer entregou a bola Para Jerônimos Camisa número 5 Bola com Jerônimos Jerônimos vai atravessar A divisória do gramado Levando a bola Jerônimos Jerônimos dá para Vermeyer Vermeyer de perna direita Levantou Sufoco na entrada Da grande área Olha o Belião Tira a bola Vai back Vai back Para Paulo César Magalhães Paulo César Magalhães De perna esquerda Levantando uma guara No meio para Caio Importante jogada de Caio Para Tarcísio Tarcísio dominou Renato colocado Bola com Tarcísio Tarcísio investindo Bola com Tarcísio Tarcísio vai entrando Pela grande área Foi derrubado A 4 passos da área Sobra dali em Belmonte Paulo Roberto Tem condições De bater dali O Grêmio está precisando Do terceiro gol Para acabar Definitivamente Com os alemães Aproxima-se também Mário Sérgio Mas eu acredito Que Paulo Roberto Deva fazer a cobrança Expectativa no Japão Atenção Mário Sérgio Cobrou Alto Sobre para a versão É tiro de meta Para o Hamburgo Grêmio 2 Hamburgo 1 Lauro Quadros O Hamburgo está correndo Deliberadamente Muitos riscos Lança o Jacobs Na frente Fica o Grô Número 8 Como zagueiro Quer dizer Os dois centrais Agora são O número 5 E Jerônimos E o número 8 Grô Para que o Jacobs Número 4 Possa jogar na frente Vamos para 1 minuto e 50 De prorrogação No segundo tempo 2 a 1 Para o Grêmio Aqui Guaíba Nacional Rio Gazeta São Paulo Planalto Brasília Capital Belo Horizonte Capital Curitiba Verdes Mares Fortaleza Difusora Manaus Lá vai a equipe Do Hamburgo Bola alta na área Subiu pela cabeçada Maga Tocou para Mário Sérgio Tocou de qualquer maneira Renato tirando da zona perigosa Mandando para fora do campo Pela linha lateral Renécio manual para o Hamburgo Dois minutos O tempo vai passando Se escoando lentamente Para o Grêmio E rapidamente Para o Hamburgo Dois a um Grêmio Bola com Stein Está entregando uma bola No setor intermediário Para o Gru Gru tenta sair Jogando para o campo De ataque De perna direita Levantou É o jogo aéreo É jogo por cima Afasta Baideck Voltou agora para Caio Caio tentou Na frente Voltou agora para Rolf Vai de novo Suspender para a área Olha o chuveiro Bonamigo na entrada da área Maga topou Porta de cabeça China China na cobertura Entregando para Paulo César Magalhães Paulo César Magalhães Chutou e mandou para fora Do campo Lauro Quadros Mas Jorinha Enquanto o Hamburgo Se desesperar Com apoio direto Com a bola aérea Mas frontal A área do Grêmio Com os zagueiros do Grêmio Ficando de frente Eu não tenho medo A bola aérea Jogada do Flanco É perigosa Mas frontal Não tem problema nenhum Fisicultor dele Está desesperado Foi ainda há pouco Devolver a bola E dar instruções Artbeek Na cobrança O bolanço manual Cobra como escanteio Mais uma vez No primeiro pau Caio e Maga Último a tocar na bola Maga de linha de fundo Tiro de meta Para o Mazarope Aqui Guaíba Com o jogo do ano Em Tóquio Grêmio 2 Hamburgo 1 Pintou com o suvinil Que diferença Que economia Que beleza De pintura O ouvinte brasileiro 2h15 da manhã Está fazendo Uma madrugada especial Neste domingo Torcendo pelo Grêmio Faltando agora Quase 10 minutos Uma bola com o Bonamigo Bonamigo entregou Para o Renato Grande bola Entrou pela grande área Pode cruzar para o Caio E na bola com o Renato Deu um toquezinho A mais e perdeu O controle da bola Passou a ser alemão Ruf no contra-ataque Trocou o passar Para a Harpik Pela ponta direita Cortou o Paulo César Magalhães Conseguiu o espaço Mário Sérgio A bola é de Mário Sérgio Mário Sérgio Vai passar agora para Caio Caio pela ponta esquerda Puxou, dominou Foi agarrado É falta Maga Agarrou Caio Uma falta para o Grêmio cobrar 4 minutos Faltam 11 Para terminar Os 120 minutos De futebol 11 minutos Agora Quando faltavam 4 e meio O Grêmio deixou escapar No tempo revolumentar Agora faltam 11 Ganha o Grêmio 2 a 1 Bola com o China China recolheu Entregando agora Para Caio Caio dá para a China China pode atrasar Para o Bonamigo Corta Ruf Ruf no contra-ataque Aluguel Os alemães Klovutki Klovutki parou Pela ponta esquerda Em cima dele Paulo Roberto Bola Klovutki Klovutki vai levantar Levantou O Jakobus é centroavante Agarrou a Mazaroff Está vendo que está jogando O Jakobus Lauro Quadres Repito O Jakobus número 4 Trocou com o número 8 Grou Grou é zagueiro Ao lado de Jerônimos Que esse é o número 5 Trocaram definitivamente Jakobus número 4 É atacante Está jogando literalmente De centroavante No lugar que era do Rubens Quando o Hamburgo Foi campeão da Europa Ganhando dos Juventus E que é do Schatzschneider No campeonato alemão E Onde está jogando agora O Jakobus Como centroavante Vai marcar 5 minutos O sinal da Guaíba Na prorrogação Do segundo tempo Faltam 10 minutos 10 minutos Para terminar Este massacre Que é Grêmio 2 1 por 1 Mexendo com o coração De toda uma massa Torcedora no Brasil Alguém me chamou? É o Belmonte Para avisar Que o Joabel Está no banco De reservas do Grêmio Por favor Ligue o microfone Sem fio Mas sem retorno Com o Joabel Não vai dar Belmonte Só quando Terminar o jogo Ok? Bola movimentada Agora de Mazaropi Mazaropi tentando Na frente Para Tarciso Meteu-se na jogada Para dominar a bola Maga Maga abrindo a jogada Pela ponta esquerda Para Vucic Insistindo Bola com Vucic Vucic para Maga Maga pela ponta esquerda Vai evoluindo O jogador Maga Maga tentou Na entrada Grande área Olha a antecipação Viaco Para Vucic Bola passa Na frente do gol E por sorte No Grêmio Não apareceu ninguém Paulo César Magalhães É quem está dominando Paulo César Vai para Leão Leão tentou o drible Driblou o burco Que perigo Entregou agora Para Paulo César Olha o perigo Paulo César Magalhães Para Mário Sérgio Eles estão brincando Na entrada Da grande área Entrou para dominar A bola agora Pela meia esquerda Maga Maga passa a bola Para Vucic Vucic levantou No meio Para o jogador Iaco Esporta De Leão Para Mário Sérgio Para Bonamigo Tem que tirar Essa bola Daí Conseguiu tirar Entregando agora Para Renato Respira Aliviado A defesa do Grêmio E a torcida No Brasil também Sete minutos Para a provocação Lá vai o Grêmio Carregando Faltam oito Bola com Renato Renato para Tarcísio De cabeça Tentou completar O goleiro Está aí Faltam oito minutos Para terminar Este jogo De duas horas Aqui em Tóquio Do outro lado Do mundo Transmite a Guaíba Para o Brasil Grêmio dois Hamburgo um Na decisão Do Mundial De oitenta e três Bola para Paulo Roberto Paulo Roberto Para Bonamigo Bonamigo Vai carregando Procura passar a bola Para seu companheiro Que é o Tarcísio Domina a bola Pelo lado esquerdo A defesa do Hamburgo Uma jogada de Schroeder Schroeder levantando Para Jacobs Jacobs fez cama De gatos Desmarcou a falta De Deleon Sobre Jacobs Eu tive a impressão Do Jacobs Foi quem se abaixou E derrubou o jogador Do Grêmio Porto Alegrense Grun Vai fazer a cobrança Da falta para o Hamburgo As buzinas alemãs Estão tocando Afasta de cabeça a China Agora é no sufoco Bola movimentada Pela ponta esquerda Para Rudi Que vai fazer o cruzamento Cruzou Curtou Deleon A bola passou Entrou pelo lado direito Para dominar a bola Hansen Hansen entregando Para o jogador Vermeier Corta Paulo Cesar Maranhense De pico Para fora do campo Altão sete minutos Prepara-se Vermeier Dois para o Grêmio Um para o Hamburgo Vermeier entregou a bola Pelo lado direito Para Magath Magath para Vermeier Bola subiu Para a cabeçada Dubai Deck Paulo Roberto Matou no peito Tira da zona perigosa Chutão para Tarciso Tarciso contra Hieronymus Hieronymus entregou Para Schroeder Schroeder pela ponta esquerda Vai cruzar De novo Para Wudgen Para Magath Derruba Bola Deleon Salvou Corpo A Caio De qualquer maneira Tirando da zona perigosa Para Tarciso Tarciso procurou escapar Bola fora Em arremesso manual Para os alemães Oito minutos e trinta Do segundo tempo Da prorrogação em Tóquio Dois Para a equipe brasileira Um para a equipe alemã Na decisão do Mundial de Clubes A bola ficou para Hieronymus Hieronymus entregando Uma bola para o seu companheiro Os equipos que curou Grupo do grande Círculo do Armado Vai levantar para a grande área Atenção Subiu para a cabeçada O jogador Deleon Bola tocada Pilarinha de fundo Ganhou o escanteio Escanteio para a Alemanha Cobrar pela direita Joabel Pereira E os torcedores japoneses Misturados aos torcedores alemães Vibram com o escanteio Mas o Grêmio vai segurar Mas resta Ok, Demonte Joabel está lá no banco Prepara-se Maga Cobrou no segundo pau Lá vai Mazzaropi Dá um munha Cássio para fora Da grande área do Grêmio Mandando para fora Pela linha lateral Taltam seis minutos Seis minutos Para serem vividos Com um enorme sofrimento Pelos torcedores do Grêmio E maior ainda Pelos torcedores do Hamburgo Olha lá Hieronymus Atirou Bateu No baiteque Para o Mário Sérgio No contra-ataque do Grêmio Segura essa bola aí Entregou agora para o Tarcísio Tarcísio dominou Atrasou para o Mário Sérgio Renato pediu Mário Sérgio mandou Para Renato Atenção Saiu de posição legal Bonamigo vinha de trás O Ziz marcou o impedimento Tive a impressão Que desta vez O Ziz errou Lauro Quadros Os bandeirinhos japoneses Tem pouca condição Para analisar o impedimento Eles já erraram pela terceira vez No mínimo O jogador partiu de trás Bateu no adversário E retardou Quando ele apareceu na frente Parecia impedido Não estava Olha lá De novo o Hamburgo Subindo para o ataque Abandona a meta Mazaropi Para dominar a situação Para o Grêmio Porto Alegrense Mazaropi dentro da grande área Para suspender para o campo de ataque Agora faltam cinco minutos O Grêmio volta a chegar Onde chegou no tempo regulamentar Há cinco minutos do título Faltam cinco minutos Para o Grêmio ser consagrado Campeão mundial de futebol Um título inédito Para o futebol do Rio Grande do Sul Bola movimentada pelo meio Carregando agora o jogador Rolfo Rolfo vai para cima do jogador Renato Recuperou Caio para o Grêmio Caio pisou na bola e caiu Volta agora para Vermaier Vermaier entregando para Hartwig Hartwig pela ponta direita Paulo César Magalhães Nele mandou para fora Pela linha lateral Agora faltando Quatro minutos e quinze segundos Arremesso manual cobrado Pelo Hartwig Hartwig no fundo de campo Parou a bola Bola com Hartwig Levantou no primeiro pau Renato Deu uma de zagueiro Dominou Arrancou de trás Entregou para Tarcísio No contra-ataque Boa bola para Tarcísio Tarcísio em velocidade Vai carregando Tem pernas ainda Caio pediu Bola com Tarcísio Olhou o Caio Pode dar para o Caio Perdeu o tempo Foi desarmado pelo Gru Gru passou a bola pelo meio Para o seu companheiro de equipe Que é o jogador Júlio Mata no peito O Guidelion Tem elegância Domina a jogada No meio das pernas Com o adversário Entregou para Bonamigo Segura essa bola aí Bonamigo Acalma o jogo Tem que ter cabeça Tocou para Tarcísio Entrou no impedimento E dessa vez Ove em Lauro Quantos impedimentos Em Lauro Quadras Desta vez O bandeira japonês Vou dizer o nome dele Nossa senhora Shizumaru É isso Meu amigo É isso Mais ou menos isso O bandeira amarela Que marcou bem O entendimento desta feita Vamos para 12 minutos Ficam faltando 3 Bola para Deleon Deleon entregando para Renato Renato dá para Hugo Deleon Hugo Deleon vai entregar a bola Agora pelo meio Para o seu companheiro Caio Rebatida de Renato Renato para Tarcísio Completamente livre Mário Sérgio Bola para Mário Sérgio Bola para Mário Sérgio Mário Sérgio dominou Pode devolver para Tarcísio Entrou no Caio Vai marcar Preparou De esquerda Tira para fora Pela linha de fundo O Grêmio perdeu o gol do campeonato mundial Mas continua ganhando por 2 a 1 João Carlos Belmonte Faltam 3 minutos Parece incrível Três jogadores de ataque do Grêmio Com a bola dominada Um alemão Escapou o terceiro gol Mas o título Não vai escapar Olha o Mário Sérgio Para o Caio Derrubado Na meia lua Da grande área Agora o Grêmio tem uma falta Para cobrar E pode marcar aí O terceiro gol Que liquidaria o jogo João Carlos Belmonte Uma falta Da mesma posição Da anterior Um pouco mais Para o centro Na outra Quem cobrou Foi Mário Sérgio Quem ficou em posição De bater O melhor colocado Foi Paulo Roberto Vejamos agora Quem vai bater Um dos dois jogadores Baterá Barreira formada Paulo Roberto Partiu para a bola Uma bomba Tirou Alto Sobre o Travessão Treze minutos Faltam Dois minutos Para terminar o jogo Em Tóquio Grêmio 2 Hamburgo 1 Bola de Stein Stein entregando Para o seu companheiro Guru Guru domina Pelo setor de defesa Da Alemanha Entregando a bola Para Jacobs E Jerônimos Jacobs está lá na frente Bola de Jacobs Jacobs para A tentativa de cabeçada Contra Baideck Voltou pela porta esquerda Para Magath Magath recolheu Bonamigo dele Bonamigo tirou A bola de Magath Mandou para fora Enance Marmol Para a Alemanha Prepara-se para cobrar Para o Hamburgo Magath Dois a um Para o Grêmio Vamos entrar No último minuto Da prorrogação A bola ficou Agora para Tarciso Subiu para a cabeçada E Oranimos Voltou uma bola Para Tarciso Tarciso para Renato Pode ser o terceiro gol Atenção Renato de longe Atirou Tentou encobrir Stein Stein está recuperando Renato não conseguiu Encobrir o goleiro Alemão como era Sua intenção Vamos para Quatorze minutos Estamos chegando lá Será o último Minuto da prorrogação De um jogo Que está durando Duas horas Aqui no Japão Grêmio 2 Zamburgo 1 Uma bola para o jogador Deleon Deleon de cabeça Procurou movimentar Voltou agora Para Iácolos Levantou No meio Bate da zaga Para Caio Para Mário Sérgio O Grêmio tem 3 jogadores De novo no campo de ataque Vamos ver se consegue Manter a jogada Lá na frente Tarciso limpou A jogada agora Para Paulo Roberto Estamos no último Minuto do jogo Bola de Paulo Roberto Paulo Roberto para Renato Renato vai entregar Agora para Caio Caio foi atropelado Derrubado 14 minutos E 20 segundos 40 segundos Diga Belmonte Espinosa gritando O que que está gritando Tem calma Tem calma Pedindo calma Para o time Está pedindo calma Últimos 30 segundos Olha lá O Tarciso Entrou Experimentou Atirou A cara O goleiro Einstein 20 segundos Agora Está terminando O Grêmio Vai ser campeão Do mundo O Rio Grande do Sul E o Brasil Vão viver Uma madrugada Que não terminará Antes do sol nascer O país do sol Nascente Vai mudar Não será o Japão Nesta madrugada De domingo Será o Brasil Onde o sol Vai nascer Para festejar O Grêmio Campeão do mundo Terminou Grêmio Campeão O Mundial De Futebol João Carlos Pelmonte Vai Pelmonte Jogadores do Grêmio Estão maravilhados Vibrando Chorando Com o título Mundial Intercubes Arraso da Iba Ao lado do microfone Ao lado dos jogadores Joapel Pereira Vai Joapel Ok Ok Aqui no centro Do gravado O que você Precendeu Desde o início do ano Muito obrigado Todo pessoal Que aí Porto Alegre Meus filhos Pai É campeão do mundo Meu pai Minha mãe A torcida do Grêmio Realmente O nosso É importante Fizemos nós Estar no carnaval De vocês Mas nós vamos Fazer um grande Carnaval Aqui Ok Obrigado Obrigado Quero agradecer A todos Os nossos poderes Que entenderam Que era uma festa Para os jureiros Olha amigo Olha amigo Aqui por trás deles Olha a entrega Da taça Belmonte Vamos acompanhar a entrega Então Eu precisava Pelo menos Deu Belmonte Belmonte O Belmonte Recebe a taça De campeão do mundo O Renato Agora com a taça De campeão do mundo Na mão do Belmonte De campeão do Belmonte Exatamente A felicidade É uma taça De importante Estamos em uma meta Muito importante Como essa De campeão do mundo Mas faça ainda De campeão de campeão Do mundo Essa é a nossa meta Para o 84 Ok E o Finan E você Finan Essa taça Tem um peso grande Ok Eu acho que Todo mundo Relaborou Todo mundo colaborou E essa taça É dedicada A todos aqueles Que acreditaram na gente E eu acho que o Grêmio O Grêmio O Grêmio E eu acho que o Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio Obrigado.